senhoras e senhores estamos online para a transmissão especial e hoje a transmissão mais do que especial simplesmente com o Menebente do WSOP online na GG Poker que é simplesmente um dos maiores torneios de poker da história do poker online é exatamente isso que você está ouvindo um dos maiores torneios de poker da história do poker online para ser preciso eu acredito que é o segundo maior torneio da história do poker online o maior torneio da história aconteceu na GG Poker que também foi o WSOP que bateu o recorde do Guinness Book exatamente maior torneio da história do poker online no Guinness Book esse daqui pai 24 milhões de dólares quase papai 24 milhões de dólares no prize pool o campeão ele vai levar quase três milhões de dólares hoje é quase três milhões de três milhões de dólares hoje vai levar o campeão e nós teremos uma disputa mais do que incrível nessa data simplesmente porque são nove grandes jogadores batalhando pelo bracelete de campeão mundial de poker do Menebente que agora é a máxima hoje estaremos acompanhando a glória máxima do poker certo vamos falar do que interessa bebê e o que interessa isso daqui ó é a final table bebê é o maior torneio de poker que o poker que existe maior que esse daqui não tem maior que esse daqui não dá maior que esse daqui não rola papai vinte e três milhões seiscentos e setenta e quatro mil dólares no prize pool o nosso grande campeão hoje vai levar aproximadamente ó 2.8 milhas dois milhões setecentos e noventa e três mil quinhentos e setenta e quinhentos e setenta e quatro e oitenta e três que forra e que forra incrível incrível melhor do que isso daqui não vai ter não vai ter hoje é um momento especial com essa gigantesca transmissão vamos chegando quem puder puxa aquele sofazinho dá aquela ajeitada na de abuzanfa e mete bala naquele naquele cafezinho ou naquele chá ou naquela água com gás se tiver de boa em casa pode abrir o latão também pode dar abrir a gelada aí porque hoje é dia do viu pega amendoim a pipoquinha porque hoje hoje o dia vai ser incrível e como todos conhecem e para quem não conhece também o chass clock e na gg poker no poker o esporte da mente vai é os jogadores selecionam seus seus assentos de acordo com seu stack chip líder por último cada um vai ter o seu próprio time bank para acompanhar a a mesa final então não existe mais aquele time bem que relativa agora cada um com seu próprio time bank e como eu falei para vocês vamos então fazer um neste momento aqui acompanhar a seleção de assento dos jogadores fazer o anúncio dos jogadores e além e do grande anúncio aí dos grandes craques como a gente falou para vocês e que estão nessa disputa bom então vamos lá oliver james a a gente fez algumas apostas aqui a gente vai comentar para vocês como é que a gente fez a apostas aqui mas primeiro timothy ruter ele vai selecionar aí o seu assento ele que é o short stack começando com oito milhões e meio troca de assento com jordan oliver james na oitava posição 9.9 milhões em fichas o big blind de 800k beleza 800k então não tem ninguém super short aí não oliver james deixou o time bank expirar já não selecionou o seu assento jordan jordan spirling na sétima colocação vai trocar de assento ele trocou de assento aí com canapong na sexta posição estevan brisque estevan brisque com 15.6 milhões de fichas vai trocar de posição com timothy timothy na quarta posição com 23.7 milhões de fichas em um stack bastante parecido do yanfei ele vai selecionar o seu assento não vai mais hoje sim hoje não time bank expirado vacilou canapong tem canapong tem vai selecionar agora o seu assento com 51 milhões de fichas na terceira posição olha a diferença em o dobro de fichas do quarto colocado samuel volsden o european mais conhecido como europeão grande lendário 69 milhões de fichas na segunda a posição ele trocou aí com jordan e outro craque lendário agora na chip liderança eric simon metzson foi para a esquerda do european como deve como deve ser fez tudo que tinha que fazer o se darwin 2 mais um grande lendário do lendário do lendário Do lendário Shuffle up and deal Cards in the air Mente aberta, corpo fechado Deus no comando E ficha no pano Let's go Obrigado pela presença Senhoras e senhores Thank you for being here Infelizmente Não temos nenhum brasileiro na mesa final Do main event Tivemos aí muitos brasileiros Na reta final Com certeza a gente queria ver pelo menos aqui Dois, três brasileiros Na mesa final Eu que estudei Muito Muito e muito Esse torneio aqui Tá bom? Então a reta final inteira Quando tava sem left Até Até a mesa final Eu assisti tudo Eu tinha todas as mesas abertas Acompanhando toda a action dos jogadores Isso é um exercício que eu acredito que Eu fiz pra aprender Eu fiz pra evoluir Eu fiz pra estudar E pra também estudar E pra também estudar De outra forma Que é pra eu poder me preparar E aqui hoje Está Fazendo A Transmissão Com bastante qualidade Pra vocês Então eu posso atestar Então eu posso atestar Que por exemplo O European Ele chegou a ter Um stack Ele chegou a ser o short stack Do torneio Faltando tipo 30 players O Samuel Volsden E o bicho Começou o churrilho Rei, rei E etc E começou a vir com jogo Jogo, 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 jogo E o cara está segundo Na mesa final Obviamente ele é um monstro Mas foi Foi muito interessante De acompanhar Que na hora do Vamos ver O cara short stack Começou a vir uma mão Atrás da outra Ganhar todos os all-ins Aí na Na hora certa E alavancou É mais um fator Pra mostrar pra vocês Que jogar torneios de poker Você muitas vezes Tem que ter Muita resiliência E aguardar Aí as suas oportunidades Às vezes você acha Que você está short stacked E que não tem Muito o que fazer Aguentar Short stack E E esperar Pelas suas oportunidades Navegar de acordo Com Com o situacional Que você está inserido É a melhor coisa Literalmente Que você vai poder Fazer um torneio de poker Então Ele acabou sendo Premiado aí Por isso E está aqui Nesse momento Agora na mesa final Segundo em fichas Contra O European Que entrou de limpe Aí do Small Blind Contra o Se Darwin Que é o Big Blind Que inteligentemente Selecionou O assento Logo à esquerda Aí do Segundo melhor jogador Aí dessa mesa final É notório Né Notório Que Que O Simon Maxson Aqui Né Ele é O melhor jogador Dessa mesa final E o Simon Volsden O segundo melhor jogador Aí Dessa mesa final Colocar No mesmo nível Né Colocar aí No mesmo nível E Enfim Espero que Todo esse Estudo que eu fiz Aí de preparação Para o mesmo final Tenha agregado Alguma informação Relevante Aí pra vocês Pra mim Com certeza Foi muito Muito importante É Muito 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 Importante É Eu ter Estudado Esse Sem left Pra mim Como jogador Pra mim Como Apresentador Pra mim Como Comentarista Com certeza Com certeza Com certeza Agregou demais Na parte do conhecimento E na parte também Da informação Né Pra eu poder memorizar Informações aí Trazer Informações de qualidade Pra vocês Eu sou apaixonado Por isso Então eu vou além Mesmo A transmissão Quero que seja O máximo Detalhada Com maior qualidade Possível Agradecendo Por mais uma oportunidade De poder Estar aqui com vocês Hoje eu fiz Aquela aposta Na mesa final Você pode apostar Na GG Poker Aí Nos seus Jogadores favoritos Quando chegando Na mesa final No próprio Lobby do torneio E eu fiz Uma aposta De coeficiente Hoje tava bom Pra fazer Uma aposta Aí De Coeficiente Tá Como eu costumo Passar aí Pra vocês Então É Olha só O Simon Madison Ele tá tentando aí Uma tribete Light Do Small Blind Colocando pressão No Jordan Que não vai dar certo Hein O Jordan Ele tem Rei Rei Porém O Madison Ele tribetou Um valor tão alto Que ele tá Pot committed Não tem como Foldar esse high Aqui Foldou esse high Olha Pelo tamanho Da tribete E a quantidade Que o jogador Colocou de fichas Ele tinha Pot odds Pra dar o call Matematicamente Lucrativo Olha lá Esse ase 4 Se o oponente Se o oponente Abrir Obviamente Você não quer ver As eyes Mas você tá bloqueando As eyes Se seu oponente Abre qualquer coisa Como por exemplo O que deve ter Ali nesse spot Rei Rei Dama Dama Vala Vala O seu eyes Tem 30% De equidade Pelo menos Contra Contra Um overpair E você já tinha Colocado metade Do stack Do seu oponente Na mesa Eu não sei Eu não sei Eu acho que assim A jogada Ela é feita Eu entendo completamente A jogada De você colocar A tribete Ali E você Foldar Depois No fator No fator Pot odds Eu acredito Que Eu acredito Que 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 Salvo o jogador Ter muito mais Fichas Salvo o jogador Não ter muito mais Fichas Ali Mas eu entendo Completamente A jogada Dele A jogada Dele É totalmente Compreensível Porque na mesa Final Nós estamos Vendo os Concertos De ICM Não mais De Tipe EV Então ele Eliminar Um jogador Ali Não tem Tanto Benefício Quanto Que ele Colocar Pressão Foldar Certo E seguir Punindo Jogadores Que ele Continua Sendo Aí O Tipo Líder Abrindo Qualquer Coisa Dama 5 Off Final Indy As X Para cima Dos caras Ali Sendo que Os jogadores Que estão Shortstack São os jogadores Que já Foldaram E aí Ele achou O brisque De Heihei Também Então É uma Jogada Bem Técnica Com certeza Mas Fica 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 aí Essa 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 Questão Para a gente Poder Avaliar Se eu não me Engano O Jordan Ele tinha Aberto Ali Em torno De Ele tinha Um stack De em torno De 8 milhões Né E a Tribet Do Do Madson Se não me Fale a memória Foi algo Em torno De 3.5 3.6 Então Com certeza Estava Num Chegava a ser Metade Né Mas Estava Entre Esse 1 Terço E Metade Ali Eu tenho Certeza Que São Estágio Diferente De Torneio Ele Daria Call Pelo Fato De Ele Estar Pot Committed Porém Nesse Na Questão Da Mesa Final Ele Realmente Não Aplica Esse Racional Né Porque Não Estamos Trabalhando Aí Com Com Tipe V Nesse Cenário Estamos Trabalhando Mais Com A Com A Questão Do ICM Também Muito Legal Comentar Sobre Sobre Esse Assunto Para A gente Poder Efetivamente Entender Discutir O Que O Jogador Desse Nível Na Maior Mesa Final Da História Do Poker Online Essa Não Vai Ter Price E Pull Maior Nesse Ano De 2022 Não Vai Ter Price E Pull Maior Num Torneio De Poker Do Que Do Que Esse Então Agora A gente Vai A gente Vai Esperar Jogadas Bastante Não Ortodoxas Aqui Com Certeza Mãos Que a gente Acredita Que não Tem Como Tribetar Vão Tribetar Mãos Que a gente Acredita Que Não Tem Como E E E E Elas Vão Ok E É O Terceiro Par De Rei Já E É O Segundo Par De Rei Do Jordan E Me Oh Deus Se Liga Lá O Homem não é Só o chip Leader Defender O Suter Connector Deve Sair De Sebet Deve Sair De Donkbet Inclusive Flopou Dois Flopou Dois Tem Um Cinco E Um Seis Olha Papazinho Tá Certinho Estudando Os Players Saiu De Donkbet Saiu De Donkbet Com Os Dois Pares E O Jordan Agora Com O Par De Rei Na Mão Está Olha Só Situação Muito Complicada Ele Oh Que Belezinha Pensa Num Turn Gostosinho É Um Nove Papazinho Nove Olha Olha só Que Coisa Linda Counter Feita Agora O Madison Que Tem Par De Nove Com Par De Seis O Cinco Aí É O Kicker Tá Na Mão Tá Na Mesa Ele Segue Betano Com Racional De Blocker Certo Que Faz Muito Sentido Nas Linhas De Dois Pares E O Qual Do Jordan E O River Espadas Bom A Gente Já Sabe Aqui Que Se As Fichas No Pano Foi Ficando Cada Vez Pior Pro Jordan Não É Que Esse Nove Também É Uma Maravilha Porque Quando o Cara Lidera O Top Perce Você Tá Ganhando De Rei Rei Quando Dobre No Turn Você Tá Perdendo Pra Trinca De Nove Então Olhar As Cartas E Comentar É Muito Fácil O Erick O Madson Ele Resolveu Não Seguir Com Aquela Linha E Pode Pro Jordan Spurling Ia Ser Lindo Ia Ser Lindo Ia Ser Maravilhoso Se Ele Tivesse Chovado River Seria Incrível Porque Ele Tá Representando Full House Ele Não Tá Muito Preocupado Com A Questão Do Flush Draw Até Porque Dificilmente O Oponente Daria Um Call No Flush Draw No Turn Seria Bastante Raro Eu Gosto Bastante Da Jogada Dele Eu Acho Que Com Stack Que Ele Tem E Com A Linha Que Ele Estava Representando Eu Gostaria De Ter Visto Um All In River Acredito Que Faria Faria Completaria Faria Muito Sentido Para Linha Que Ele Escolheu Jogar E O Jordan Que Belo Início De Torneio Para Jordan Dois Pares De Rei Começou A mesa Final Em Torno De 8 Milhões Já Arrumou 2.5x Do Stack Que Ele Começou A mesa Final Que Belíssimo Início De Torneio A gente Que Falou Que Os Jogadores Que Estão Ali No Bottom Do Tip Count Que Estão Ali Nessa Parte De Baixo Do Tip Count Vão Com Certeza Tomar Muito Cuidado Com A Action Muito Cuidado Com A Action Mas Também Se Você Quer Os Payjumps São Mirabolantes São Gigantescos Né Olha o Steven Brisk Saindo da Linha Com a Tribet Light De As 5 Para Cima Do Samuel Volsden Será que Ele encontra Forbet Não 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 Acabou Foldando E Aí Para Tribet Light Bom Muito Legal De Observar Que Assim Os caras Que a gente Admira Como Madson Como Volsden Também São gente Da gente Essa mão Do Madson Por Exemplo A gente Gostaria Ter visto No River Não Aconteceu Essa mão Do Volsden Por Exemplo Foi Blefado Né Então Jogar Poker É Isso Senhores Eu Sempre Falo Para Vocês Jogar Poker Jogar Poker É Isso Daí É Todo Mundo Igualdade Não Tem Nome É Mesa Final É Um Campeonato Aqui É Uma Mesa Que Vai Definir Quem Vai Levar O Título De Campeão Mundial Do Main Event Da E Que Dia Para Jordan Sperling O Menino Que Já Veio Com Dois Rei Rei E Um Ais Em Quinze Mãos Faz As Contas Aí Pra Mim Quinze Mãos O Cara Veio Com Dois Rei Rei E Um Ais Sabe Qual A Probabilidade De Você Pegar Um Rei Rei Na Mão Aí Nessa Mesa Final A Cada 220 Mãos Aí A Cada 220 Mãos Você Vai Pegar Um Par Desse Teve Quinze Mãos Na Mesa Final O Cara Já Pegou Três É Isso Que A Gente Chama De De Variança De Curto Prazo Bom Agora O Valzden Tem Uma Mão Premium Aqui E O Istvan Tá Saindo Muito Da Linha Muito Da Linha Tribetando Aqui O Valzden A gente já sabe Que essa Daí Não Vai Passar Não Né Essa Daí Ele Vai Não Vai Passar E O Valzden Ao invés De Colocar O Oponente Dele All In Deu Uma Oportunidade Aqui Pro Pro Oponente Cometer Um Erro E E Essa Jogada Ela é Muito Boa Essa Jogada Pode Até Soar Soar Muitas Vezes Estranho Pra Quem Tá Assistindo Porque Não Colocar All In Dá Chance Do Cara Por Exemplo Um 10 Valet Sulte Tem Pot Odds Vai Pagar Você Vai Jogar Um Z Rei Fora De Posição Deixa O O Ver Um Flop É Verdade Mas Quando Você Estoura All In Você Não Toma Call Do As Dama As Valet Ok E Quando Você Coloca For Bet Naquele Size O As Dama As Valet Muitas Vezes Dão Call Pra Ver O Flop Então A Jogada Do Samuel Volsden Aqui Ela É Muito Caprichada Muito Ajustada É Isso Realmente Que Fazem Os Melhores Jogadores De Pôquer Do Mundo Eles Acertam Ali Na Size Bet Acertam Na Melhor A Decisão Quando Importa Principalmente Quando Estão Sob Pressão Logicamente E Essa Jogada Eu gostei Gostei Bastante Porque Ela é Muito Melhor Do Que Você Ir Ao In E Acredito Que A maioria Dos Jogadores Naquele Cenário Ali Vão Ao In E Não Vão Jogar Tão Bem Quanto Ele Esse É Um Cenário De Jogo Muito Estudado Gente Muito 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 Estudado Esse Cenário De Jogo Ele É Assim Muito Estudado Eu Acredito Que De Tanto De Tanto Estudar Esse Cenário Sei Qual É A Jogada Mais Caprichada Então Quando Ela Acontece A Gente Admira E Acaba Visando Trazer Essa Noção Para Vocês Então O Jogo Começou Quente Como A Gente Já Esperava Que O Jogo Começaria Quente Lembrando Daquele Cenário Que Eu Falei Gente Lembra Daquele Cenário Que Eu Falei O Segundo Em Fichas Tem 50 Milhões Certo O Terceiro Perdão Olha A Diferença Do Terceiro Para O Quarto É Gritante Agora O Jordan Que Tem 20 Milhões É O Quarto Colocado Mas Ele Tem Menos Da Metade Do Stack Do Canapong Certo Menos Da Metade Do Stack Do Canapong Ou Seja A Gente Vai Ver As Jogadas Mais Mirabolantes Aqui Nessa Mesa Final Com Certeza As Vezes Existe Uma Atualização De Nome Na Mesa Final Tá Bom Está Acostumado A Por Cara Chamar João Pedro Da Silva Né Aí O Nique Dele Tá Lá Pedro Silva Né Que É O Nome Dele De Sei Lá De Preferência Né Quando Chega Na Original Então Como Simon Madson Ele Chama Eric Simon Madson Né E Ele Gosta De Se Chamar De Simon Deve Gostar Do Nome De Eric Já Foi Atualizado O Nome Dele Para O Primeiro Nome Como Se Fosse Essa História Que Eu Falei João Pedro João Paulo Paulo Henrique Paulo André Certo Que É Bem Comum Você Ter Nome Composto Em Qualquer Lugar Do Mundo Eu Acho Que Eu Sou Uma Raridade De Não Ter Nome Composto Tenho Sobrenome Da Minha Mãe Tenho Sobrenome Do Meu Pai E Meu Nome Não É Felipe José Meu Nome É Felipe Só Mas Eu Acho Que É Raridade O Brasileiro Adora Nome Composto Também Olha Só Quer Ver Um Nome Composto Lindo Maravilhoso Mais Famos Da História Do Brasil Raimundo Fagner Uma Lenda 4.3 São 4 Blinds E O Simon Não Vai Dar O Call De 4 Blinds Não Por Mais Que Ele Daria Call Normal Essa Mão No Começo De Um Torneio No Meio De Um Torneio Não Vai Foldar Nunca Do Big Blind Aquele Mesmo Racional Da Tribet Vai Tribetar Para Aquele Stack Vai Dar Qual Com Eyes E Vamos Atrás Dos Três Altos Porque Tem Pot Odds Aqui Ele Vai Foldar Porque Para Ele É Muito Interessante Manter O Short Stack No Jogo Né Para Ele Continuar Agredindo E Acumulando Fichas Tá Bom Agora Agora big, você não pode dar qual de nada nesse small e big o oponente com 6 blinds, o oponente com 7 blinds, que já foldaram você tem 11 blinds, você tem 17 blinds aí tu olha pro dama-dama e fala assim, ai meu amor de Deus eu tenho dama-dama, esse as-e-8 por exemplo, esse as-e-8 aí não sei nem o que ele tá pensando com as-e-8 né, já é pra ter foldado esse as-e-8 já faz uma vida já desde o século, ai ele pagou mano, nossa nossa, é muito ruim esse call, cara é muito ruim esse call de as-e-8, suta meu Deus do céu, olha lá vai bolhar, vai ser o primeiro jogador eliminado na mesma final o Eastman Brisco, se não subir a plaquinha do as-e-8 do River, se não subir, é um as, puta que pariu, Deus ajuda os bêbado deu asa, cobra oh my goodness sobe a placa ace from space Barry Greenstein não acredito não acredito deve, gente não façam isso em casa não façam isso em casa isso é a mesma coisa que tu pegar o baralho assim, ó tem um baralho aqui, ó, quer ver? pega o baralho aqui, ó e tu faz assim, ó rec 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 rasga ele que é melhor rasga esse baralho aí que é melhor e aí tu vai ver porra, mas Moja o cara deu o call, pai tava na frente ninguém tá questionando ninguém tá questionando você tá na frente ou você tá atrás não estamos questionando o fato de você tá à frente ou o fato de você tá atrás essa jogada você faz pra acumular fichas tá jogando o torneio da pizza lá ou qualquer torneio regular na GG Poker em qualquer cenário de jogo ali o cara vai ao into tu tem ASI 8, Suter 11, Blind 2, Small ou você faz assim, ó vamos junto bora que esse ASI 8 aqui vai lucrar 3%, 5% é longo prazo talvez mais mais ok mas nesse caso você tem dois jogadores aí na casa de 6 Blinds 5 Blinds você tem o dobro de fichas se esses dois jogadores forem eliminados antes de você você acumula mais 250 mil dólares 250 mil dólares gente é grana pra caramba estamos falando do main event da WSOP que o buy-in foi de 5 mil dólares e teve quase quase bateu na tampa 5 mil entradas nesse torneio tá então você não quer ter a chance você não quer ter a chance de você de você ser eliminado você não quer ter a chance de você ser eliminado antes desses dois jogadores terem a chance primeiro né de eliminação então independentemente de quanto dinheiro você tem a jogada a jogada é equivocada porque você não tá jogando o main event do dia né não é o 1K main event né você tá jogando você tá disputando aí o o bracelete de campeão mundial do main event do World Series of Poker que é o supra-sumo do poker não tem glória maior no poker online do que esse campeonato esse campeonato aqui que nós estamos fazendo a transmissão agora junto com vocês é o maior que existe não existe campeonato maior que esse é na GG Poker que é o maior site de poker do mundo é o WSOP que é o campeonato mundial de poker é na GG Poker Brasil que é a maior de todas e é aqui na squadinha Poker Lifestyle que também é a maior comunidade de poker do Brasil uma das maiores do mundo a Zaz puxou contra 3-3 um fold bom ali do Fang eu só não gostei desse open do Fang ali de 3-3 fora de posição não fez sentido nenhum abrir esse 3-3 sendo que o Timothy e o Oliver estão estão short stack gente uma coisa assim é muito óbvia é muito óbvia essa questão que eu vou comentar com vocês estão falando assim porra o cara ali o Steven Brisk é o Elon Musk é o Mark Zuckerberg entendeu o cara o cara é multimilionário bilionário tá jogando torneio de poker pra porque ele gosta do esporte e ele quer ser campeão beleza aí tu vai dias e oito entendeu mas eu acredito que não é esse o comentário que eu tenho que tecer sabendo que eu tô falando com a comunidade de poker aqui e aí amanhã vocês vão olhar pra essa jogada vocês vão falar não o Mojave falou pra mim que eu tenho que ir ao win que eu posso ir ao win que é bom com esses as e oito e eu vou tá cometendo aí um crime certo então vocês tem que olhar pelo qual por qual natureza eu tô fazendo o comentário aí da action né se a questão financeira não tem relevância pra você de forma alguma você pode fazer jogada por tipo EV sem pensar no ICM nunca 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 vai pensar no ICM entendeu porém nós estamos disputando e comentando um torneio de poker pelo fato de estar disputando um torneio de poker você tá vendo que o nono colocado leva menos de 300 mil e o campeão vai levar quase 3 milhões então essa é a base da natureza aí do do comentário tá e aqui aqui nessa jogada a gente tá vendo aí trinca contra trinca né full contra full a mão tá empatada essa mão só vai desempatar aí se acontecer um milagre pra algum lado que é um 7 pra dar full maior ou uma dama pra ter pra ter full maior aqui também então a tendência é essa mão aí empatar né o valsden tem posição eu não vejo ele dando raise aqui eu vejo ele dando call apenas e a gente vai ver um river aí que se não for uma dama nem um 7 é um 8 o pote vai vai empatar aí você fala porra moja e o jordan não tem que tomar cuidado com essa mão na minha concepção teria que tomar um cuidado grande aqui de perder pra uma quadra de 6 de perder pra um 8 e 10 de perder pra um 10 10 né e eu acho que a melhor jogada era o check mesmo esse a win no river aqui eu não gosto muito dessa jogada porque você não deixa o jogador que é tipo líder do torneio colocar pressão em você sabendo que tem dois jogadores mais short stack então esse a win do jordan no river pra mim é uma jogada que tá bem longe bem longe de ser a melhor jogada agora quer ver eu tirar 10 naquela história do ICM naquela mão do ase 8 do brisque quer ver eu tirar 10 sabe porque que o cara que é muito rico milionário bilionário é não 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 joga por ICM não é nem por conta do dinheiro é porque ele não tem conhecimento ele não tem conhecimento se ele tivesse conhecimento profundo do jogo ele ia jogar o certo do jogo ali mas ele não tem é igual eu por exemplo eu sou jogador de xadrez não sou olha lá a win call ase dama contra ase 3 é o canapongo para eliminar o oliver se não tiver 3 nem paus que flopou o flush draw e já acertou no turn ninguém sai mais uma só pra completar o o flush do dia oliver james mais sorte que juízo bebê arrumou aquele pote maravilhoso dominado na mesa final quanto que não valeu essa mão hein senhores essa mão valeu muito muito nem sofreu bateu logo no turn já virou mais uma só pra falar que era minha mesmo é meu garoto é meu então aquela jogada do brisk é mais falta de conhecimento na minha concepção do que dinheiro sobrando entendeu porque por exemplo vocês deram algumas eu tô focando aqui no comentário durante os breaks eu vou dar um salve e etc mas vocês comentaram por exemplo jogadores de futebol celebridades que jogam pôquer jogam torneio high roller e etc e tal já a minha teoria já funciona muito mais do que a teoria de vocês porque por exemplo um jogador de futebol eu odeio essa defesa de blind aqui eu acho ela bizarra essa defesa de blind não sei porque você necessita defender o blind nessa situação frente ao range do TG sendo que é o melhor jogador da mesa e vocês tem um stack equivalente né seria uma jogada comum de bate bola né de meio de campeonato aí etc acho que pra essa mesa final esperava algum ajuste algum ajuste inteligente pra poder dar combate fora de posição pro melhor jogador de poker da mesa e aí onde eu falo pra vocês os regs eles são muito bons na teoria do jogo na questão básica do jogo e etc e tal eles vão ser muito bons né muito muito bons porém na hora de fazer o ajuste na hora de entender o cenário que eles estão inseridos parece que eles inteligência vai embora mas por isso que todos nós temos chances né por isso que todos nós temos chances só tá num dia bom tá jogando bem entender as forças do oponente e etc e agora ele foi de uma aposta mínima mínima da mínima aí nesse river acreditando que o oponente possa ter alguns ace highs king highs que possam foldar esse river por um blind e-mail né por um blind e-mail né veremos veremos o que vai acontecer aqui madison tá no time bank madison e deu o código a esse hi tome nice hand madison que mão maravilhosa e fazendo completo sentido do que eu do que eu tava comentando aqui antes fazendo completo sentido do que eu tava comentando aqui antes vai escolher uma mão vulnerável extremamente lixo né uma mão ruim 8 e 3 pra defender o blind fora de posição contra o melhor jogador da mesa é nisso que vai dar você vai se expor pra perder fichas você vai se expor numa situação que primeiro você precisa olhar pra situação você tem que olhar pra ela e você tem que falar assim ó essa mão aqui ela é uma oportunidade pra eu arrecadar fichas ou ela é um risco pra eu perder fichas eu acredito que se se ele tivesse olhado mais por essa perspectiva e olhado a foto grande né dessa mesa final do que só a mão ali a mão de pôquer efetivamente né de tá de tá meio cego né a essa questão é a fraqueza do jogo do Samuel Bosden a fraqueza do jogo dele é essa do mais a gente já cansou de elogiar aqui né então como eu tava finalizando aquele raciocínio lá eu acredito que o Brisky ele não conhece profundamente o jogo por isso que ele fez aquela jogada não é questão de ter dinheiro ou não assim como um jogador de futebol na mesa final um jogador de basquete um cara que tem muita grana que tá jogando ali pela diversão pelo esporte e tal o cara não faz a jogada pelo ICM porque ele não tem conhecimento se ele tivesse conhecimento ele ia querer fazer a melhor jogada é igual eu jogando xadrez eu tô jogando xadrez certo você acha que eu quero fazer a jogada pedreira porque eu não ganho dinheiro com xadrez e eu ganho dinheiro pra caramba jogando pôquer ou você acha que pro meu desafio pessoal pra minha evolução pessoal pra minha diversão pra minha questão é efetivamente falando sobre a minha questão de inteligência você acha que eu quero encontrar a melhor jogada ou fazer uma jogada qualquer que beleza pra ver o que vai dar não você vai ver que eu vou tentar tomar a melhor decisão certo porque eu tô tentando me aprofundar no jogo e eu tô tentando ter mais conhecimento então se eu tiver conhecimento eu vou encontrar a melhor decisão e é por isso que é legal você você está nesse misto né é é muito legal você está nesse nesse misto sabendo que esse fio de mixado aí agrega demais esse esse fio de mixado agrega demais é é o poker né heterogêneo tal isso é muito legal agora agora o azedama suta não tem não tem muito o que o que o que você fazer aqui né você é o short stacked né então lá vai usar o contra o flush draw que tá batendo hoje hein flush draw tá batendo hoje hein e tá virando ice no river também hoje hein ó lá ó lá ó lá ó ó ó ó ó não é Timothy Reuters tá eliminado Didi é good game é o primeiro eliminado levou 280 mil dólares para casa e Feng Zhao dá aquela alavancada para os 17 big blinds faltando quatro mãozinhas para subir o blind agora vocês perguntaram para mim sobre a sobre a aposta né então eu apostei nos dois jogadores mais fortes tá bom dessa mesma final que foi o Madison e o Walsden certo eu apostei nos dois e eu apostei nos três jogadores mais short stack da mesa por conta do fator multiplier eu falei para vocês aqui dava para eu fazer um coeficiente né e o que que é o coeficiente é eu fazer apostas garantidas nos melhores jogadores que tem mais fichas que cubram o meu investimento total ou me agrega em lucro pelo menos cubram para que se der a zebra eu consiga ter uma alavancagem enorme aí na minha aposta então isso se chama coeficiente nas bets e eu fiz essa aposta aí de coeficiente tá é eu vou dar vou contar aqui para vocês só para eu ver direitinho bonitinho como é que como é que foi essa aposta que eu fiz exatamente eu apostei no madison e apostei no valsden e aí eu apostei no timothy certo que o timothy ele acabou de ser eliminado para o zau certo que eu não tenho o zau porque o zau estava no meio do chip count e eu tenho o jordan jordan spurling e o oliver james que arrumou aquela dobra acertando o flush sendo o short stack para mim aquela mão valeu demais porque o oliver james é uma odds de 36.8 perdão oliver james é uma odds de 38.4 sensacional o jordan spurling que é uma odds de 36.8 e vocês sabem que eu não sou estranho acertar essas odds aí já acertei odds de 42 mais nessa mesa final aqui do do super millions então e agora do WSOP main event então nós temos aqui agora eu apostei em 5 players nesse coeficiente e eu tenho 4 vivos né madison valsden james e o spurling está trincado aqui no no flop o valsden simon madison tem apenas segundo par aqui agora no borde que tem dois flush draws river river 10 e agora a trinca virou sequência né a trinca virou sequência bom odds dos chip leaders eram o 2.4 no madison e 3.2 no walsden ou seja o madison ganhando eu não tenho lucratividade eu salvo a minha aposta né o madison eu salvo né e o o o o o o valsden ganhando pelo fato do valor que eu coloquei eu acho que eu tenho uma lucratividade pequenininha ou salvo também agora os demais jogadores eu ganho bastante o o jogador que eu ganho que eu ganho mais né 10k é o james o oliver james que foi o short stack que acertou o flush agora avaliando esse cenário aqui vocês gostam dessa aposta no river contra o chip leader não a gente vai reinvestir tudo no mini millions que a gente ganhar aqui é tudo no mini millions que tá chegando aí na ggpoker inclusive você pode acompanhar aí na descrição o link ou usar o comando mini millions pra você dar uma olhada no que é o que tá chegando a maior série da história micro no poker com o torneio mystery bounty de um milhão com o bain baixinho 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 onde todo mundo vai poder jogar é acabou foldando muito bem o madison olha só o madison tá na frente ele paga ele tá atrás ele folda eu não gostei dessa aposta de meio pote não viu porque se o oponente tem full house você vai perder muita ficha e se o oponente tem sequência você tá dividindo o pote no final das contas você não tem uma mão tão tão forte assim pra você apostar eu gosto inclusive de se você tivesse betado muito menos ou muito mais sinceramente falando né mas eu tô aqui pra comentar né não tô jogando tô comentando só então tchau e as valete agora para o Oliver James que ele foi a unha e meu Deus Oliver James meu coraçãozinho eu tô betado no senhor e agora o bicho vai pegar não precisar de outro flash viu e nós vamos precisar de outro flash aí viu ai meu Deus é uma coisa que nos anima que o pausa o flash do dia né então se for para virar paus se não for para virar pausa não vira flash né e veremos o que vai o que vai acontecer aqui agora senhoras e senhores e sabemos que as as errei tá na frente 70 por cento aí de equidade ao flop tudo de copas só serve o valete em opa serve copas para empatar bebê serve copas para empatar empate fora de casa é bom para ambos hein não river é valete o menino apareceu não não hoje não hoje 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 não hoje não hoje hoje sim oliver james meu filho faz assim então para o papai oliver james não joga pós-flop nunca mais na vida só dá a win que vira sua neném só me dá a win só me dá a win que o papai coloca uma nota no bolso rapaz meninão jogar para squad mesmo olha só rapaz oliver james com duas mãos extremamente dominado arrumou a dobra e essa improbabilíssima improbabilíssima aí a no river que dobrada espetacular hein espetacular conapong transformando aí esse rei 5 suta em vez de defender ele tributou brisque sofrendo do próprio veneno nice hand aí para o conapong também encontrou um size legal ali e demonstrou muita força né com aquele brisque raise e fez o brisque o brisque foldar o o 10 e 8 naipadinho que ele tava tentando ali agredir o blind do do canapong e aí e já me envolvem com problema de internet deve estar em algum quarto de hotel ou alguma starbucks da vida quando você compra um drink ali você compra um café um americano ali você vem com aquele negócio na comandinha ali no recibo para você pôr a senha do wi-fi e jogando a mesa final da vida jogando a mesa final da vida para o prêmio da vida na internet zoada bom o brisque já sabemos que com ele não tem conversa ele não quer saber se tem gente short stack ele não quer saber se tem três jogador mais com menos ficha dele você faz só as contas só se três cara foi eliminado faz só a conta ó no momento tá ganhando 370k cai esse cai o próximo certo e cai o outro nós estamos falando de mais do que dobrar né que é 370 para 890 ele tinha stack para fletar o 9 e 9 certo tinha um situacional muitas vezes para foldar o 9 e 9 e tinha também coragem para dar o win com o 9 e 9 olha só que beleza é o jogo de pôquer nessa jogada dependendo do seu conhecimento do jogo do seu objetivo para esta data cabia tudo cabia você foldar cabia você dar call cabia você dar o win olha só que beleza por isso que é um jogo maravilhoso cheio de probabilidade por isso que é um jogo incrível cheio de inteligência cheio de equações a serem resolvidas cheio dos coeficientes mesmo poker é maravilhoso tenho certeza que muitos de vocês jogariam aquele 9 diferente assim como eu poderia jogar aquele 9 e 9 totalmente diferente também e é por isso que esse jogo é maravilhoso e aí e aí e aí e aí eu acho que esse dama a dama no big ali do zau é ok porém não sei se precisava ir de a win eu acho que tribete era melhor eu acho que tribete era melhor porque a win você só toma call de mão boa né e a tribete muitas vezes tem a action aí que você pode ganhar do jogador criativo né o flat eu acho bem ruim o flat dama a dama ali do big porque não é uma montão que joga muito bem de slow play como jogaria um rei rei e logicamente o azaz né tem duas over cards aí e você pode muito bem fica na posição muito difícil né deixar de arrecadar fichas e perder mais fichas agora você pode ver que a turma vai jogar muito tight mesmo se for de 8 e 8 agora pode ter certeza que a turma vai jogar durinha 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 é a gente já a gente já comentou sobre isso e aí 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 os payjumps agora são extremamente massivos Eu vira e mexe, tô vendo algumas Perguntas inteligentes aí, interessantes De vocês, momento oportuno Eu vou comentar, dando um foco Na transmissão, né Dando um foco na transmissão Na hora do intervalo também, é mais fácil a gente sair Da linha aqui, obrigado Pela presença Recebi uma pergunta ali Por que o Negriano sumiu do online Hoje em dia O Daniel Negriano é um parceiro Um amigo meu, gente boa O cara aí do Generosidade, coração bom Ele é um cara Bem assim, tranquilão, ele não grinda mais Só algumas Algumas coisas que ele gosta Então jogar online Nunca foi a paixão do cara jogar online E Então jogar online Para o cara não é Não é Prioridade Assim Nem pra mim é prioridade Mas aí eu sou Apaixonado pelo jogo E eu tenho outras Coisas em mente Por exemplo Eu sou Eu Por exemplo A construção aqui Por exemplo Em comunidade Isso é algo que é maravilhoso Para mim De você poder Contribuir com outras pessoas De você poder espalhar um pouquinho Das coisas que você sabe De você Poder Poder Estar conectado Com 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 a sua essência Literalmente Então Então Cada pessoa Tem um objetivo No coraçãozinho Dela ali Diferente Então eu não gosto De ficar julgando Porque a minha Opção Ela é diferente Mas Nem live Ele está jogando muito Voltou e jogou live Agora nessa questão Do Pokermasters Lá em Las Vegas E tal Enfim Vamos então ao primeiro break Perdemos um guerreiro Perdemos um guerreiro Que foi o Timothy Rutherford Tem mais delongas Shuffle Appendium Vamos voltar para Action Essa distribuição De cartas De repouca É o melhor software Que tem também Viu Pegar nessa cartinha Online Do WSOP É uma delícia É uma delícia Abertura aqui Do Walsden Com as e dois off Temos mais Onze mãos Nesse nível Onde o Big Blind É simplesmente Um milhão e duzentos O Big Blind Está barato Um milhão e duzentos O Big Blind Você pode ver Que o Madison Ele decidiu Não tributar O Asvalete off Agora Nesse cenário E essa mão É maravilhosa De eu De eu De eu conseguir Enxergar essa mão Aqui Agora ela me dá Uma alegria Muito grande Porque Eu joguei Uma mão dessa Igualzinho Na mesa final Do Pari Millions Lá de Punta Cana Pagava um milhão De dólares Para o campeão E o chip Eu era segundo Em fichas Nesse mesmo cenário O chip Líder abriu E eu sou segundo Em fichas Eu tenho Asvalete Eu fui de flat Também Na época Eu fui muito Criticado Pela minha jogada Onde o pessoal Falava que eu tinha Que ter Tribetado Principalmente Os regs E a maioria Brasileiro Gente ruim Ou dor de cotovelo É normal Você está acostumado Né E tal Aí agora O que acontece Mesmo cenário De jogo O Simon O Madison Decide fazer A mesma jogada Que a gente fez lá Que foi o flat De Asvalete Aí talvez Passa no flop Que é o recurso De quem tem Posição E ganhou a mão Aí no flop Sem sofrimento Feng Zhao Mais um Dama-dama Hein Feng Zhao Você É de Dama-dama O Jordan De Hei-hei Aiz-Aiz Dama-dama Flop para 3 Aqui agora Onde o Madison Tem a melhor mão Que é o top pair Com o kicker Valete No flop Aiz 9-7 Duas cartas De espadas É Com certeza Vamos ver Uma aposta Dele aqui Contra dois jogadores Não Não Só pra contrariar Ele foi De check Só pra dar Aquela contrariada Básica Ele resolveu Ir de check O chip Líder decidiu Não agressivar O bordo Esse Hei Aqui com Top pair Que é Valete É É uma jogada Interessante É uma jogada Que acontece Muito Legal De observar Essa jogada Porque Em geral Você vai Vai acreditar Que essa jogada Ela vai ser Executada Com ases Até mais Fracos Que talvez Não tenham Três streets De valor Agora As Valete Já é uma mão Já é uma mão Muito forte E pode ver Que independentemente De ele estar Naipado Ou não Ele foi De flat Mais uma vez Tá O que O que O que mostra Aí a força Do jogo dele Pós flop E é algo Que eu Condiz muito Principalmente Meu jogo Eu gosto Muito Dessas jogadas Porque Você Está tentando Alavancar A jogada A técnica Né No jogo Tentar resolver As paradas Pós flop Do que ficar Inflando demais Os potes Aí pré flop E depender Aí Notoriamente Futuramente Dos Owens Aí também Mais uma situação Aí onde Tanto faz Né Cabia A bet O bet Explora Dos ases piores O bet Explora Dos flush draws O bet Explora Dos straight draws Por isso que eu achei Que naquela natureza De bordo Tenha uma frequência Maior De bet Mas tudo que a gente Fala é frequência Né Então as vezes Ele randomizou Até essa mão As vezes ele até Chegar na conclusão De por exemplo Eu vou betar 75% das mãos Certo Randomizando Da check 1 em 4 Randomizando Certo Então existe Bastante esse cenário Hoje Aí É No jogo Também E é muito interessante Observar isso Vendo os melhores Jogadores de poker Do mundo Aí Navegando E aprendendo Com eles Jogada é bem garantida Porque quando vem Check 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 No turn Qualquer mão Ali seria Qualquer par Na verdade Vai ser a melhor mão Não precisa ter um A isso Entendeu Não precisa nem ter um A isso Não precisa nem ter um Kicker bom Que é um valete Né O pessoal já tinha Meio que declarado O pessoal já tinha Meio que declarado Ali Naquele cenário Que O primeiro Que ia apostar Levava Né O primeiro Que põe uma ficha Ali O resto Sai correndo Então talvez Ele tinha Pensado Pensado Nisso já Mas o bordo Pra mim Era um pouquinho Carregado Né Flush Draw Straight Draw A ação A ação A gente não teve Muita Tivemos Uma eliminação Né Mas aqui É muito provável Que o bicho Vai pegar E teremos Mais eliminações Sequenciais Porque o blind Tá muito caro Agora O blind Tá muito caro E em 5 6 mãos Agora O blind Vai subir De 1 milhão E 200 E os jogadores Vão ficar Bem short Mesmo Muitos jogadores Na casa Vão ter menos De 10 blinds Né Ou na casa De 10 blinds A gente vai ter Pelo menos 4 jogadores Nesse Dentro Desse estágio Ou seja A chinela Vai cantar Aqui agora A qualquer momento E não precisa Ser o pai Mojar Nem a mãe De Ná Pra prever Isso Porque É exatamente O que acontece Nos torneios De poker Então Depois desse Primeiro break É natural Você pode ver Que o jogo Começa mais duro E depois A chinela Canta mesmo Próximo Próximo break Eu vou mandar Aquele salve Maravilhoso Pra todo mundo Que está Se inscrevendo No nosso canal Muito obrigado Galera que Se inscreve No youtube Galera que se inscreve Na twitch Tanto as minhas Redes sociais Quanto a rede social Da GG Poker Brasil Agradecemos bastante Vamos nessa Vamos junto Olha o Ais No River Aí Bom Resolveu apostar Esse River O Kanapong Não sei Se tem tanto valor Assim Apostar o River Depois desse cenário Disso que aconteceu Não No River Pals Contra o Chip Leader Porém ele colocou Uma aposta lá Pra garantir Talvez um valorzinho E essas mãos São lindas de ver Viu squad Essas mãos aí São lindas de viver Ó Como diria o Catinguelê As e 10 Sutton no botão Simon Madison Com o par de valete No small blind Vamos ver qual vai ser O tamanho da tribete Lembrando que Nem sempre tem tribete A gente já viu Muitas vezes Ele jogar Essa mão pra trás Tá Mas Esse cenário aqui Eu acredito que A frequência A randomização Vai ser Extremamente Pro lado Da barrinha Tá Então ele colocou Ali 10 milhões De fichas No pano Praticamente Um pouco menos E o O Valsing Deu call E eles vão jogar Um pote Massivo Aí Sendo o primeiro Segundo Em fichas Sendo que O flop Não ajudou Ninguém Né Par de valete Viu um flop Horrível Horrível Com duas Overcards E O Asi 10 Aqui Naturalmente O Asi 10 Ele tem Uma Pequena vantagem Pelo fato De estar em posição Pelo fato Pelo fato De estar em posição E Tá jogando aí Pra um Backdoor De flush Pra um Gut shot Que a gente Sabe Que tá Difícil Porque só tem Dois valetes No baralho Agora Uma coisa Muito importante De se observar O valete Não serve Mais Agora Também Uma coisa Importante De De Se observar É que O range Aqui Né Quem tem Um range Advantage Nessa mão Senhores Vamos fazer Esse exercício Aí Eu vi que a galera Que tá ao vivo Aqui Tá aqui Pra aprender Você que tá Assistindo Esse vídeo Depois Tem que Se programar Aparecendo As lives Pra poder Participar Dessa brincadeira Também Mas você Pode comentar Aqui Assistindo O vídeo Depois O que Que você Acha Da jogada Contribuir Que eu tô Sempre Comentando Junto Com vocês Inclusive Tem um vídeo Meu Da Triton Um evento Que eu paguei Mais de um milhão De reais Pra jogar Que Depois De quatro Dias Acertaram A mão Que eu Tinha Depois De quatro Dias Depois De quatro Dias Pra você Ver A galera Assiste Minhas lives Todos os Dias Horas E horas E horas Assistindo A minha Live Né E ninguém Sabia O que Eu tinha Por isso Que eu Falo Check Check E aí O Madison Levou A parada Maravilhosamente Estendeu A liderança Então É Essa É Essa Já A posição Que eu Falo Pra você Se você É jogador Profissional De Poker Você Joga High stakes Você Não faz Live Você Fala Assim Ah Não faço Live Porque vão Descobrir o segredo Do meu Jogo Eu sou O Tinha Coca-Cola Do deserto Eu sou Pica Das galáxias Você Tá Tão Por Fora Tão Por Fora Que Eu Faço Live Todos os Dias Dez Hora Por Dia Posto Uma Mão Lá Pra Descobrir O Que Eu Tinha Ninguém Demorou Quatro Dias Pra Acertar Minha Mão E Isso Só Me Fortalece Isso Só Me Fortalece Então Não faz Porque Não quer Não faz Porque Não quer Contribuir Ou Tem Medinho Sei lá Que porra Que é Não faz Porque Não quer Não vem Com essa História Não Boa Então Quem Comentou Aí No Chat A Maioria Comentou Inclusive Isso Bem Qualificado Aí Né É Quem Tribetou É Quem tem Vantagem Nessa mão Quem Tribetou Não tem O Range Capado Que a gente Fala Né Quem Tribetou Tem Rei Rei Quem Tribetou Tem Dama Dama Tem Aiz Aiz Né Quem Deu Qual Raramente Vai Ter O Rei Rei Dama Dama Aiz 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 Certo Então No Jogador Que Aplicou A Tribet Fora Posição Boa Molecada Tá vendo Tem que Pensar Raciocinar No Jogo Inclusive Já serve De Pequena Correção Aí Pra Quem Comentou Quem Tinha Vantagem Era o Jogador No Botão Ele Tem Algumas Vantagens Mas não De Range Ele Tem a Vantagem De Ter Posição Certo Ok Então Separa Uma Coisa Da Outra Pra Você Poder Ser Um Jogador De Poker Forte Pensador Tá vendo Tem que Ser Um Cara Uma Mente Pensante Se for Uma Mente Pensante Você Vai Tá Sempre Buscando Encontrar As melhores Jogadas E Esse Exercício Que É um Tesão Esse Exercício É muito Legal Pra Se Jogar Poker É Espetacular E A Gente Sempre Fala Que Jogar Poker É É É Desafio Pessoal É Uma Evolução Pessoal Independentemente Se você É Professor Se você É Policial Se você É Músico Se você Trabalha No Banco Se você Independentemente Se você É Atleta De Outro Esporte Se você É Divulgado Se você É Médico Se você Profissionário Público Jogar Poker É Nossa Paixão Hoje E Ajuda Muito Você No Seu Trabalho Ajuda Muito Você No Seu No Seu Lado Pessoal Controlar Seus Nervos Ganhar Disciplina Raciocinar Colocar Seu Cérebro Pra Trabalhar Olha O Call Agora Aqui Então De 10 E Valete Na Ipadinho Estamos Aí Eyes No Flop Precisando De Um Rei Ou Um Dez Tamo Betado Nele Não É o China Ali Não Beto Nele Não Desculpa Jan Feiti Arruma A dobra É Valde Não Quis Foldar Agora O Dez Valete Lembra Do que Eu Falei Olha Só Olha Só Olha Só Lembra Do fold Do Madson No Começo A Situação Agora Ela É Muito Pior Do Que Aquela Porque Era Muito Mais Fichas Pra Dar O Call Com Dez Valete Não Tendo Tão Benefício Assim Enricadar Esse Pote E O Valde Deu Call Dez Valete Suter Entendeu Quem Falou Quando Ele Abre Acho Que Tem Que Pagar O Short Por Que O Matson Não Pagou O Short Aquela Hora Lá Com Um Pote Odds Muito Maior Do Que O Valde Tinha Agora Por Que Eu Sou Fã Dos Dois Eu Sou Fã Dos Dois Certo Eu Sou Fã Dos Dois Mas Cada Mão Que Eu Vejo Jogada Eu Eu Consigo Enxergar A Vantagem Eu Consigo Enxergar Que É Um Jogador Mais Forte O Madson A Cada Mão Jogada Aqui Pra M Eu Consigo Vai Aumentando Pra Mim Essa Distância Entre Dois Dos Grandes Monstros Lendas Do Poker Online Bom O Brisk De Rei Rei Viu Um Flop Que Talvez Não Seja O Pior Dos Flops Porque Tem Dois Ases No Bordo E Tudo Que Ele Não Quer Ver É Um Rei No River Aqui Porque O Sperling Deve 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 Call Né Aqui Agora Nesse Turn Pra Representar Um 10 Né Pra Representar Alguma Coisa Do Gênero Agora Ele Tem Meio Pote Vamos ver se ele vai queimar Porque o River tem flush Vai de check, vai ser check, check Aí não conseguiu extrair ficha nenhuma Jordan Spurling E o Brisk Acabou economizando muito E essa mão vai custar caro Pra vocês, Spurling, daqui a pouco Viu, meu senhor? Vai custar caro pro senhor Essa mão vai custar caro pro senhor Se tem um exercício que você faz No jogo de pôquer É o seguinte Anota aí Se você trabalha com vendas Você vai pegar essa dica do pôquer Que eu vou te dar aqui agora Amanhã no seu trabalho E você vai passar a mão no telefone Você vai ligar pra um cliente seu E você vai usar essa técnica que eu vou te dar agora E você vai falar Porra, aprendi essa técnica no pôquer Lá na transmissão do Mojave E funciona pra mim aqui Eu tô ganhando mais dinheiro Eu tô me dando melhor aqui Com essa técnica A gente nem pensa nisso no dia a dia No dia a dia você é vendedor Você tá com a sua mesa cheia de papel Um monte de coisa Milhões de coisa pra fazer Você não pensa em maximizar seus ganhos Se você tá vendendo Pagando as contas Você tá feliz Você não quer vender mais Você não quer Encontrar uma oportunidade Você tá preso naquele situacional O pôquer te ajuda a raciocinar O pôquer te ajuda a pensar Te ajuda a expandir Pensar fora da caixa E além Por isso que é uma estratégia E é um jogo maravilhoso Pra você ter Como hobby Porque não é um passatempo Que não te leva a lugar nenhum É um passatempo Que te agrega Conhecimento Certo? E é essa mesma Pequena crítica que eu faço Aos jogos online Às vezes você tá acompanhando Uma live de jogos online E tal O que você tá aprendendo lá? Você tá jogando um joguinho Um joguinho da vida lá Com todo o respeito do mundo Por exemplo Um Candy Crush da vida Até um CS Muitas vezes Até um Entendeu? Até um jogo mais Assim Se não for por recriação Diversão Que é da hora demais Ou se for o seu trabalho E tal Tem que tomar muito cuidado Quando você fica preso Nessas questões de entretenimento Por muito tempo Que talvez não te ensinem Muitas coisas E isso foi só Um pequeno comentário Pra enaltecer O pôquer Porque se você tá jogando pôquer Depois do seu trabalho Além de você estar se divertindo Se desestressando Você também está Aprendendo Desenvolvendo A sua capacidade Cognitiva E muito mais Seria a mesma coisa De por exemplo Uma A leitura Por exemplo Independentemente Independentemente do que você Esteja lendo Né Independentemente do que você Esteja lendo É um exercício maravilhoso Pro seu corpo Pro seu cérebro É óbvio que se você estiver Lendo uma coisa Que vai te ensinar mais Vai ser melhor Mas só o exercício Da leitura Já é Já Já traz uma Uma diferença Muito grande Pra você E logicamente A gente tá falando Na questão De exagero Né Todos esses comentários Que eu fiz antes Obviamente Se você não exagerar Você vai estar Aprendendo Você vai estar Se divertindo É claro É fato Né Agora eu não acho Que você Se você Acelerar Muito A questão Do Candy Crush Por exemplo Vai te trazer Algum tipo De benefício Entendeu Bom Hoje nós temos aqui Dois regs lendários Pra quem perguntou Né O O O Madson Que é o C.Darving2 Né A conta lendária E o Valsden Que é o European Outra conta lendária Aí Do Do Poker Online Né Bom Canapong Resolveu Tribetar E o Valsden Pegou e falou assim Eu não quero saber Aqui Eu vou Eu vou Eu vou Para as cabeças Eu vou Para as cabeças E ele foi Para as cabeças De Asi Rei Podia ter sido Até um suicídio Né Podia ter sido Até um suicídio Ficou muito fácil Para foldar Um Dama-dama Um Vala-vala Com esses Tech Gigante Aí Quando você Chovou Asi Rei Eu não Sei se Eu gosto Do chover Não Viu Asi Rei Porque Só toma Call De Rei Rei Ai 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 E E Agora Veio Com Um Par De Valete O Valde Na Sequência Vendo Com Uma Sequência Boa De Mãos Segue Estabelecido Na Segunda Posição O Madson Tá Com Um Stack Maior Do Que 100 Milhões De Fichas Hein Tá Nadando De Braçada Aí Eu Sinceramente Ainda mais Pelo Timing Da Jogada Ainda mais Pelo Timing Da Jogada Eu Não Gosto Da Jogada Do Azir Rei Ali Não Sinceramente Né O Brisk Foi A Un De 8 8 Aí Já Sabemos Que Ele Vai Agressivar Quando Ele Tem Mãos Medianas Ok Eu Achei Bastante Bastante Agressiva A A Jogada Porque Por conta Do Tempo De Jogo Não é Nem A Questão Do All In Entendeu Não é Nem A Questão Do All In É A Questão Que Foi Muito Rápido Chegou Nele Ele Puxou A Barra Muito Rápido Ali Entendeu Ele Se Você Tem A Zai Você Não Faz Essa Jogada Você Tá Ligado No Que Eu Tô Falando Você tem A Zai Achei Que Aconteceu Ali Eu Desculpa Mas Eu Tenho Uma Sensibilidade Um Pouco Maior Ali Que Tá Gritando Aqui Tá Olha Eu Vou Além Acho Vocês Não Perceberam Um Detalhe Vê Se Vocês Concordam Comigo Ele Tá Com Problema No Time Bank Porque Ele Tá Com Problema Na Conexão De Internet Eu Acho Que Ele Chovou Rápido O Aziray Porque Tá Com Medo Do Internet Cair De Novo Entendeu Então Ele Foi Lá E Puxou A Barra Rápido Assim Foi Uma Sensibilidade Que Eu Tive Tá Avaliando A Mesa Final Que Ele Tem Que De For Bet Na Aquela Mão É Clássico Agora O All In Que Eu Acho Que Não Precisa Né All In Não Precisa Porque Se O O Oponente Acordou De Aiz Lá E Aziray Você Jogou Torneio Fora Mano E Você Segundo Em Ficha Olha Só Velho 372k Você Tá Ganhando E Você Tá Em Segundo Em Ficha Muito Consolidado Pra Ganhar Pelo Menos Um Milhão E Meio Seu Entendeu Eu Achei A Jogada Pobre Mas Assim Eu Tô Meio Que Acostumado Em Ver Essas Jogadas Eu Assim Vamos Fazer Uma Comparação Melhor É Simon Madson Ali O Madson Vocês Acham Que Ele A Win Com A Naquele Time De Jogo Entendeu Começa A Fazer Sua Observação É O Phil Ivey Você acha que o Phil Ivey Ia win ali Com esse Aziray Nessa velocidade Começa Começa a pensar Dessa forma Bom 10-10 do Cana Contra o Aziray Do James Que Tapa o Royal Draw Papaizinho E eu Flush hoje de copas E o Valete Tá virando Nesse caso Não vai ser Pai Está eliminado Oliver James Era o meu menino De ouro Para Multiplier Contra o Canapong Canapong Trincou Dezão E segurou Contra a Broca Do Royal Flush E Simplesmente Cruzou De novo A barra Dos 50 Milhões De fichas Se consolidando Na terceira Posição E de dia Good Game Para o James Meu Deus Meu Deus Olha esse Spot Agora O Jordan Ele é o último Em fichas Ele tem Asi 7 No Big Com 10 Bebês Para trás Eu não vejo Como foldar Ele deu call É Asi 9 Contra Asi 7 Olha o Rush Do Cana Olha o Rush Ganhando Flip Flopou 9 Meu Deus Agora flopou Nossa Duas pontas Para o Jordan Ele vai precisar De um 6 Ou um Valete O Valete Está virando O Valete Está virando Não está mais Não virou Na outra Não virou Agora Ele não está mais E na sequência Eu falei Que ia começar A sequência De eliminação Jordan Sperling Está eliminado Na 7 É uma posição Ele que vai levar Meio milhão De dólares Não está nada mal Pagou 5 mil dólares De bain Levou meio milhão Na mesa final WSOP Valendo o bracelete De campeão mundial De poker No WSOP Main Event Online Na XG Poker E o James Levou 372k E meio Pela oitava posição DJ Good Game Parabéns para vocês Oitavo E sétimo Respectivamente E do nada Do nada Na velocidade enorme Está formado Está formado O Six Hand Estamos aí Six Max Estamos Six Max Na bagaça Sexto colocado Já está garantindo 662 mil dólares O quinto colocado Um pouco menos De um milhão E o quarto colocado Já no prêmio Dos sete dígitos Com quase um milhão E duzentos Agora A premiação Ela é Meu Deus do céu Essa premiação Aqui Só de olhar Dá um negócio No meu coraçãozinho Coça a mão Coça o bolso Coça tudo Não vou nem falar O que mais Está coçando Viu Mas está coçando Também Eita Nós Que turn Maravilhoso Agora Para o Madson Famoso Nuts E ainda Jogando Para o Straight Flush Obrigado Obrigado meus queridos Estão acompanhando Essa transmissão Ao vivo Ao vivaço Vale lembrar Que essa transmissão Não tem delay Ela é ao vivo A transmissão Ela é ao vivo O sinal Ele chega para a gente Com meia horinha Para aquela garantida Da integridade Do jogo Que é A coisa mais importante Se você não tem integridade No jogo Não tem jogo Da mesma forma Que se você não tem Integridade Na sua vida Na sua pessoa A sua pessoa Também não vai Praticamente Existir Né Um ser humano Sem integridade Que ser humano Que é Então sempre Sejam pessoas De valor Do que ser Uma pessoa rica Do que ser Uma pessoa importante Do que ser Uma pessoa de poder Do que ser Uma pessoa Arrogante Do que ser Uma pessoa Egocêntrica Seja uma pessoa De valor Bom Foi para o Checkraise Com o Nantes Aqui O 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 Absolutamente nada, né? Então ele já... Ele já foldou. E aí o Madson tinha tudo aqui. Não sei porque ele foi de check-raising no turning. Ele tava simplesmente com o Nantes, que era muito improvável, né? Ele ter o TG e ele ter o 8 e 7. E ele tinha o 8 e 7 e ainda tinha o flush draw. Eu gostaria de ver o call ali. Mas assim, não é nenhuma crítica, né? Mas é só... Foi mais um comentário. Mas eu acho que talvez a melhor jogada fosse o call, porque você mantém as trincas no jogo, né? Se o oponente te dá o flat ali e tem uma trinca, né? Porra, você é o 80% favorito. Você tá bloqueando tudo. Inclusive uma das dobras é o seu straight flush, não é? Se eu não tô enganado. É... Bom, enfim... Ele resolveu tribetar o turn e com a tribet ele fez o oponente dele dar o fold. Ok. Não adianta querer ficar trocando jogada também só porque é orientado pelo resultado da ação. Tamo comentando a jogada ali tecnicamente e vendo o que é possível ser feito, o que não é. Como sempre, comentando as ideias, né? Como sempre aí comentando as ideias e a questão do desenvolvimento do poker. E nunca os jogadores, as pessoas, isso daí não importa pra nós. O que importa é... São as ideias. É que assim, cara, é muito bom aquele call porque você é fora de posição, entendeu? Você dá o call, o river que virar, tu faz assim, ó. Tec. E fala assim, ó, meu filho, faz o que você quiser aí. Se enforque-se, se, 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 se. Né? Se mate-se você mesmo. Com a sua própria corda. Eu acho lindo, maravilhoso. O cara que tá em segundo, terceiro e em fichas não vai ficar maluco contra você quando toma um check-raise, né? Com jogadores com... Com três jogadores com dez blinds, o menos. Tribete do Madison aqui que tá vindo com um jogo também, o menino, hein? Ele é chip líder, ele joga muito, mas é top pera, dá com pau, é sequência nantes, é parzão. Atrás de parzão, o universo conspira mesmo pra esse rapaz aí, viu? Uma lenda do baralho. Parece que onde ele põe o nariz dele, o cheiro é bom. Onde ele põe o nariz, o cheiro é gostoso. E o que a gente viu de par de rei e par de valete já nessa mesa final também. Ó, dama-dama também, viu? Ó, foi falar do par de valete, olha lá. Chegou, chegou a hora do Zal. Chegou a hora dele. Chegou a hora dele, porque essa mão aí não tem escapatória, papá. Tu tem sete blinds e meios, oito bebês. O cara vai ao indireto, retão de dama-dama. Você olha pro seu par de anzol e você fala... Agora eu se consagro, olha lá. Just one time. Agora eu se consagro, papaizinho. É a pior hora pra você pegar o par de meninão. A pior hora pra você pegar o meme. Ai, meu Deus do céu. Pode ser a melhor hora, não a pior. Pode ser a melhor, porque ele trincou o flop. Se não tiver rei ou dama, ele vai arrumar aquele double up gigantesco com aquela bad beat. Notchenta. E a carta é baby. Baby, baby, flush. Vem, gzao. Par de valete ganhando de par de dama na mesa final. Valendo o bracelete, dois milhões e oitocentos. One time, thank you. Ele se divertindo com os emotes da GG Poker, que realmente é o melhor software que existe. Você se diverte demais com esses emotes. Ontem na nossa transmissão, que a gente rachou de bico com esses emotes, com os gifs, né? Mandando os gifs também. Ali na mesa final, os caras não descobriram o gif ainda. Estão mandando só os emotes. Meninão, meninão, meninão. Então, você fazendo estragos nas vidas alheias. Desde sempre, papazinho. Olha, quem foi que criticou o par de valete aí? Quem foi que criticou? Tá lá no flop, bebê. Yanfei, então. Agora é o short stacked. Sobrou com poucas fichas. Agora tá no small blind com o Dama 9 Suter. Acredito que é agora, hein? Acredito que é agora. Dama 9 Suter aí pra ele. Com dois bebês, né? Na verdade, três, porque ele tem um small blind. Três bebês. E esse par de valete custou muita grana, esse valete. Como eu falei, ele veio de a win e vai tá bem com live cards. Dama 9 Suter contra a Asi, sete off. O flop trouxe um par de sete, a broca do oito. Turn é um quatro, serve oito, nove ou Dama. Se não, teremos a sexta posição eliminada. Oito, nove ou Dama. Não parece nada disso nesse River. É uma dobra, é um cinco. Yang Fei-Chi, diretamente da China, está eliminado na sexta posição e leva 662 mil dólares para casa. Uma belíssima forra, depois do bain de 5K apenas. 5 mil dólar. Pode ter ganhado satélite, inclusive. Igual eu ganhei satélite e dei bain. 5 mil dólares. Com quase 5 mil players. É o main event. Não tem evento maior do que esse. Esse é o maior que existe. Não vai ter transmissão maior que essa nesse ano 2022. Essa é a maior que existe. Que momento! Na sexta posição ele ficou então com um pouco menos de 700 mil dólares. E o quinto colocado agora já tem garantido 900K praticamente, hein? 900K é quase um milhão aqui, porém não são sete dígitos ainda. Perdão. Não são sete dígitos se estiver pensando em dólar, que a premiação é em dólar. Se estiver pensando em reais, 900 mil dólares são mais ou menos uns 752 milhões de reais. Agora dá pra comprar um monte de botijão de gás, gasolina, feijão, arroz que tá caro agora, né? Arroz. Ai, 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 ai. Mas eu vou contar uma coisa pra você, viu, bebê? Com 2 milhões e 800 mil dólares, que é o prêmio do campeão, dá pra comprar o quê com 2 milhões e 800 mil dólares? Dá pra comprar o quê com essa dinheirinha de pinga? Ai, 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 ai. E aí é o Nut Flush com o Kanapong e o Valsden tem um Bluff Catcher aqui, o Flush em 8. Ele já pagou o flop, hein? E pagou o turn, perdão. Agora vamos ver qual vai ser o size bet do Kanapong, se vai conseguir escapar aqui o Valsden. Lembrando que ele não tem uma mão forte, né? Ele tem um Bluff Catcher, apenas. Ele tem apenas um Bluff Catcher. E ele veio aí de uma size bet grau da 100, hein? Meu Deus. Uma size bet grau 3 quartos do pote no River. Aquele famoso 75 pulsa veio muito a sede ao pote. Veio com muita sede ao pote, literalmente. Será que o European vai dar esse Hero Call? Rapaz, ele tá em segundo, terceiro em ficha. Se ele der esse Hero Call, ele vai ficar lá na casa dos 20 e poucos milhões também. 25, 30 milhões e vai ficar na posição de risco numa situação aí que pode custar uma grana pesada pra ele. 500 pau, 600 pau, hein? Nossa Senhora, eu acho que ele tem totais condições de dar esse fold aí com essa mão. Kanapong não mostrou nenhum Bluff, a mesa final inteira, entendeu? E o cara colocou uma aposta muito alta pra tomar call. Eu achei muito alta essa bet aí de 3 quartos. Então vai facilitar muito o fold. Ah, ele deu o call, pai. Não faz isso, Europeia. Não faz isso, Samuel Volsden. Passou as fichas pro Kanapong. Passou. Ele doou. Ele entregou a paçoca inteira para o Kanapong. Olha, Max Velho ganhou o que dava e o que não dava mais. Mas ganhou o que dava e o que não dava mais, Kanapong. Diretamente da Tailândia. Nice hand. Meu Deus, meu Deus do céu. A gente vê os melhores jogadores de pôquer do mundo fazendo as maiores cagadas de pôquer do mundo também. Gente como a gente. Gente como a gente. É refrescante ver essas coisas. Não é refrescante, é refrescante. Porque nós não estamos aqui pra julgar de jeito nenhum. Quantos call desse daí eu já não dei. Quantos call é o pior desse aí que eu já não dei. Enfiei o meu rabo debaixo da... Entre as perninhas. Ou quis cavar um buraco e enfiar a minha cabeça rapidinho. Vá. As contas já foram perdidas já. Já foram. As contas já foram perdidas já. Então o teto de vidro não atira pedra não, bebê. Mas vendo as cartas é a moleza também. Vendo as cartas é a moleza. Atleta de carta aberta. Igual o comentarista de futebol. Puta que pariu pra fora! Você não aguenta nem amarrar a chuteira, nenê. Se eu estivesse lá você não ia conseguir nem chutar a bola pra pôr a bola pra fora. Então é embaçado. De comentar mais. Assim. Eu avaliando por cima. É o último cara que vai passar um blefe na mesa final. Canapong. Certo? É o último cara que vai passar um blefe. Se é o Brisk. É o último cara que vai passar um blefe. A gente já viu ele desistir de diversas mãos. A gente viu ele sempre ir pra uns sizes bem graúdos com valor. A gente sabia que era valor simplesmente pelo valor da aposta deles. Só quem não sabia era ele. Acabou pagando e perdendo as fichas. Ou seja. Já não foi a primeira mão que ele jogou mal. O Valsden. Não foi a primeira mão. Que ele jogou mal. Ele já tinha se envolvido em algumas situações ali que talvez pudesse ter caprichado um pouquinho melhor no jogo. O que é normal, né? O que é normal. O que é normal. Normal, normal, normal. Mais um dia aí. Normal. Canapong conseguiu escalar ali. Já chegando perto das 100 milhões de fichas. Agora sim ele tem uma vantagem enorme pro terceiro colocado. Três vezes maior. Três vezes maior. Do que o Valsden. E saindo pra jogo o Canapong, hein? Canapong saindo pra jogo. Olha, tribete do Big Blind pra cima do Chip Leader usando o racional do Ace Blocker. Canapong não veio pra brincar não, papai. Canapong tá jogando pôquer. Tá jogando pôquer. Ele veio pra jogar. Olha lá. Um terço. Cebete no bordo Queen High Rainbow. Canapong veio pra jogo, bebê. Nice hand. Very nice hand, meu querido. Não tem medo de ser feliz. Jogando com uma qualidade extrema. Mais uma tribete dele do Big Blind. Você viu que ele caprichou no size dessa vez contra o Chip Leader. Antes a tribete dele foi uma tribete pequena porque era contra o Brisk. Que cabia, né? A aposta ali contra o Brisk. Agora ele fez uma maior. Caprichou na Cebete. Tá fazendo um torneio aí irrepreensível. Canapong conseguindo, conseguindo extrair valor dos melhores jogadores de pôquer do mundo, como o European, que é um grande craque aí. Fez do European gato e sapato Canapong naquela mão lá com o Nut Flush por conta do size. Deixou o menino confuso. Eu prefiro enaltecer o cara que tá jogando bem do que criticar o jogador que acreditou numa jogada e é simplesmente uma jogada de pôquer. Ele tem as convicções dele e o cara manja muito de pôquer e acontece nas melhores famílias. Simon Madson, ele já veio com tudo, né? Rei, rei, aiz, aiz, vala, vala. Azivala, então, é tipo... É descartável pra ele. É capaz dele foldar essa Azivala aí. De tão descartável. Oita porra! É um all-in do botão agora do Valsden. All-in do botão do nosso querido Valsden. Pra cima do Brisk, que tomou o call e aí acha que tá em risco, mas não tá. É a mesma mão. Oh, meu Deus do céu! Flopo, Flush, Droll, Simon Madson, pode ser uma bad bit milionária. Pode ser uma bad bit de 2 milhões de dólares. E olha lá se esse Kiber for Paus não foi. Graças a Deus, agradece, bebê. Agradece. Meu Deus do céu! Essas horas, não! A gente já viu o Aziray perder de Aziray aqui. O Bencibi lá, né? Tava em terceiro. Mortinho. Ficha, o Bencibi ganhou mais 60 pau. Só assistindo o Aziray Bad Bitaar o outro. Dessa vez, quase que caiu no colo do Brisk aí uma nota. Ia cair no colo do Brisk uma nota de grátis. Se vira mais uma carta de Paus. Que loucura, Papaizinho! Era mais uma nota. 300, 400 conto ali pro Brisk. E aí o Brisk resolveu fazer merda agora. Olha lá, ó. Rei 8 Suter. Ele resolveu ir pra cima do Madson. E o Feng tem as as. E o Madson tinha as valete de novo. As valete pra ele é toda a mão que ele recebe. As valete é lixo. As valete não presta. As valete é lixo. As valete pra ele é sete duques pra nós. Eyes, eyes, baby. Fengizal. Do nada. Abriu o zoinho. Acordou. Tava com bullets. Tava com American Airlines. Eita, nós como uma vua. Eyes, eyes, baby. Vai ter call, obviamente. E é rei 8 contra o eyes. Situação difícil para o Brisk. Aqui precisa do milagre o Brisk. Runner, runner. Algo assim. Nesse caso não é. E o turn só traz uma alegoria de River. Está eliminado na quinta posição. Ivan Brisk. Por 883 mil dólares. Parabéns. Ivan Brisk. Ele que jogou bem agressivo. Ele veio pra mesa final pra meter ficha. E meteu ficha mesmo. Teve um bom desempenho. E por esse desempenho. Num baí de 5k entre 5 mil jogadores praticamente. Ele levou 883 mil dólares. Normalmente a gente fala assim, né? Porra. Chegamos aqui nesse estágio de jogo. E a gente anuncia o Three-Handed. Essa história, etc e tal. Agora nós vamos anunciar. É o Four-Handed. Sabe por quê? Porque o Four-Handed é um Four-Handed milionário, bebê. Ai meu Deus. Samuel Volsden está flipando pelo torneio. 6-6 contra Asvalete. Flopou o Flush Nantes com a broca do Royal. E está eliminado Samuel Volsden na terceira posição. Levando 1 milhão e 180 mil dólares para casa. Premiação milionária para casa. E como está runando o Kanapong. Ele vem jogando bem. Ele vem jogando muito. E quando precisa, as cartas também estão abençoando. Kanapong. Diretamente da Tailândia. Elimina a lenda do poker Samuel Volsden. Ele fez barba, cabelo e bigode para cima da Europa hoje. A Europa vai dormir de rabo quente. Com 1 milhão e 200 na conta, né meu querido? Parabéns para você. Você é fera. Você é monstro. A lenda do online. Hoje, na minha pequena concepção. Humilde. Humilde. Deixou um pouquinho a desejar. Defendeu uns blinds. Correu o risco. E o que aconteceu? Começou a mesa final. Segundo em ficha. Acabou. Aí, em quarto. Com certeza, a expectativa dele para esse torneio era maior. Grande resultado. Assim, então, está formado o Three Handled. Assim estão. Eu falei, hein, pai. Que ia ser um festival de blé, blé, blé. Eu avisei para vocês que ia ser um festival de Auin, bebê. Depois do primeiro break. Eu falei, papai, de alguma coisa o papai sabe. Alguma coisa o papai sabe. Ó. Está queimado. Esse faro, hein. É, esse faro não falha, papai. É infalível. Formado o Three Handled. E agora, quem for eliminado agora na terceira posição, vai levar mais de um milhão e meio de dólares. Meu Deus. Se você cair aqui agora, você vai levar simplesmente um milhão e meio mais de dólares. O segundo leva mais de dois milhões. E o terceiro leva quase três milhões de dólares. Meu Deus do céu, que momento. Maior que essa daqui não vai ter. Essa é a maior mesa final do ano. Essa é a maior mesa final do Poker Online do ano. Não é à toa que é o main event do Campeonato Mundial de Poker, que é o World Series of Poker, o WSOP. Essa também vai ser a maior transmissão de Poker aí do ano. Não tem como ter uma transmissão maior de Poker no ano maior do que essa daqui. Vocês estão fazendo história junto com a gente, levando essa transmissão em português para o Brasil, para Portugal, para Angola, para o mundo que fala português. Graças a Deus, pai, receba. Possivelmente veremos um all-in call aqui. O Kanapongo está na frente do Feng. Ele foldou o Rei Dama. Ele foldou o Rei Dama. Nice 3-bet aqui do Feng, de Valete 10 off. Kanapongo série chip líder, ó. 150 milhões. Olha que tá fácil de ver o stack, hein. 150 milha o chip líder. 100 milha é o segundo. E cinquentinha, um pouco menos. O terceiro, 50, 100, 150. Mais ou menos o que acontece com a premiação lá. 1,600, 2,100, 2,800. Praticamente isso. Que momento estamos vivendo, senhoras e senhores. É Three-Handed valendo o bracelete de campeão de Mundial de Poker do Menevent. Maior que esse, não tem. Mais de um milhão e meio garantido para o terceiro colocado que for eliminado aqui agora. Mais de dois milhões de dólares para o segundo. e quase três milhões de dólares para o primeiro colocado. Vala 7 contra Vala 7 aqui, confronto entre o segundo colocado e o tipo líder. Bat-Col aí, o canapong. Nas duas brocas, o que a gente chama de Double Belly Buster. Que é o gutshot duplo. Ou você pode chamar de broca também, se você quiser. E o Madison foi para o blefe, hein? Ele foi para o blefe, mais um daqueles cenários lá de três quartos de pote. Porém, essa daqui com blefe nice hand. Nice hand realmente acreditou que o hand do Big Blind não tinha muitos ases, né? E não tinha muitas mãos tão fortes assim para dar call, exceto dois pares, etc. E acabou acumulando aí um pote importante no retorno do break, né? Lembrando que duas brocas não são duas pontas. É como se fosse duas pontas, mas não é a mesma coisa que duas pontas. Duas pontas é quando você tem vala-dama no bordo rei 10. Vale a pena recordar que tudo que a gente faz na GG Poker Brasil, principalmente neste canal, com esse menino aqui, que vocês estão vendo aqui. Está sempre aberta as ações para os nossos amigos latino-americanos. Nossos amigos argentinos, então, que a gente ama de paixão. Estão todos bem-vindos. Pode jogar, fica à vontade. Vem para o Brasil, vamos jogar WSOP. Vem bater uma foto comigo, trocar uma ideia comigo. Vocês todos moram no meu coração. Vocês são todos bem-vindos. Então, pode todo mundo meter as caras aí. Porque aqui é o canal... Aqui é o canal da festa do Poker Latino. Da união, da amizade. Vocês serão sempre bem-vindos aqui nesse canal. Portanto, muitíssimas graças a todos os amigos de Argentina e Latinoamérica. Sejam sempre bem-vindos lá cá. Achei até engraçado que um amigo nosso argentino no chat mandou mais cedo. Eu falei, quanto é que... O que dá para comprar com 2 milhões e 800 mil dólares? Ele escreveu assim... A Argentina... Foi muito bom. Esse comentário foi muito, muito bom. Muito bom. A vibe é maravilhosa. A vibe é maravilhosa. Sensacional. Obrigado. Porque às vezes o cara fica bravo, fica puto. Não, os caras aí estão na onda de resenha mesmo. Porque eu falo que os caras são gente boa mesmo. Os caras são gente boa. Os argentinos são gente boa mesmo. Defender o blind, o canapong com o 7 e 2 naipadinha. O Fang vai lá na C-bet de Queen High. Vai funcionar assim, um terço aí. Vai passar, né? Não tem pai nem mãe o canapong aí nesse flop. E a galera torcendo para o Fang. Eu preciso de o Madson para ganhar para eu puxar minha aposta. Porque os outros dois eu não apostei nele, não. Eu apostei no Madson. Estou vivo ainda. Estou vivo. Porém, confesso que muita coisa pode acontecer aqui. O jogo está aberto, hein? O jogo está aberto. Inclusive o Fang, que tem 50 milhões, ele tem 25 bebês. O jogo está aberto. Se ele dá uma dobrada aqui, ele inverte a cacheta aí. Pode empatar a cacheta a qualquer momento. O Zao. E agora olha só esse spot para o Madson. Ele tem par e o Big Blind tem par menor. Ele foi de limpe. Ele foi de limpe. Em geral, vai de limpe mesmo. Tem que tomar muito cuidado porque a diferença de premiação são 500 mil dólares. O Pay Jump, Squad de Deus, cara. Squad de Deus. Presta atenção numa parada aqui. 500 mil dólares o Pay Jump. Sendo que se você conseguir derrotar dois jogadores, você vai ganhar 1 milhão e 200 mil dólares de Pay Jump. 1 milhão e 200 mil dólares de Pay Jump com dois jogadores. Esse Pay Jump aqui deve ser o maior Pay Jump da carreira de qualquer jogador aí. Com certeza. É gigantesco. É gigantesco. Vocês estão acompanhando. É um negócio absurdo do absurdo. Do absurdo. Do absurdo. Beto, o River, trincadão de 9. Com um belíssimo turn, uma belíssima conta. 2x spot foi o Mattson, hein? Nesse River. É o Canapong. Sai fora dessa, bebê. Tudo que você não precisa é passar as fichas pra ele. Tudo que você não precisa é passar as fichas pra ele. Correr esse risco aí enorme de dar um hero call de sexto par do bordo, pai. Sexto par do bordo, né? Tá perdendo pro 7 e 10. Tá perdendo pro 10 valete. Foi de limpe. Que qual é esse, papai? Entregou a paçoca? Entregou? Ah, Canapong. Tava fazendo um torneio lindo. Um torneio lindo. Um torneio maravilhoso. Pra colocar uma mancha. Nesse torneio seu que tava irrepreensível. Canapong de Deus. Pagou 2x spot com sexto par. Com a action de limpe. Com a action de limpe. Só ganhava de Ace High que não acertou o bordo. Porque qualquer coisinha no bordo ali já tá perdendo. Já tá perdendo. Olha. Eu não sei como o Madison conseguiu tomar a call de 2x spot. Mas a aposta dele colocou a pulga atrás da orelha ali do Canapong. E que qualidade. Que qualidade, viu? Ganhou 2x spot ali, ó. No capricho mesmo. Nice hand. Nice hand aí pro Madison que... Sabia que não tomava a call de muita coisa. Resolveu colocar a pulga até da orelha do menino. Falar. 2x spot. Se liga aí. Receba. Ele falou. E realmente funcionou. 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 Agora o Canapong pagar essas paradas blefando aí é embaçado, hein? Olha. É dureza, bebê. Dureza. Bom, nem só de trinca vive Simon Madison. Nem só de straight nuts vive Simon Madison. Nem só de eyes eyes, rei, dama-dama, vala-vala. Que ele teve tudo nessa mesa final. Vive Simon Madison. Ele vive de full house também, viu? E tomando call de mãos vulneráveis. Olha lá. Ele vive de full house também. E agora ele está chip liderando massivamente. E o Zhao está mortinho nesse blind aí. Mortinho agora no blind. Ele tem 4 bebês. 3 bebês e meio agora. Meu Deus. Que snap call foi esse, Zhao? Perde para o 10 que está seguido. Perde para qualquer dama. Não ganha de nada, 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 nada. Mas foi de check call ali. De snap. Na emoção. Na emoção. Pronto. E agora vai ter que ganhar. É vala 9 contra as e 3. Senão é heads up. Vala 9 contra as e 3. Senão é heads up. Precisa subir a plaquinha. Se não for vala 10 ou 5, estará eliminado. O River. É um 7. Está eliminado Feng Zhao na terceira posição por 1 milhão e 600 mil dólares. Que forra monstruosa. Cubain de 5K, parabéns. Sensacional. Está formado o heads up. O heads up mais esperado do ano. Que é o main event da WSOP Online. E nesse heads up nós temos Madson. A lenda do Poker Online. Chip liderando. E o Ken Apong. Que está fazendo um torneio maravilhoso. Exceto aquele 5-5. Que ele entregou. Na primeira mão do heads up. Raise. De as e 10 do Mattson. 3-bet do Canapongo. De as e rei off. Call. E o flop. Dama 9-6 Rainbow. Tem 33 milhões de fichas lá no pote. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. Check, check. Turn e dama. As e rei deve se sentir bem nesse turn aí. Pareado. Porém, trouxe o flush draw para o Madson. Olha o flush draw do Madson aí. Na disputa. River é um 8. O 8 não ajudou o Madson. E o Asi rei segue na frente. Jogando fora de posição. Vamos ver se vai ter blefe. Não teve blefe, hein. Ele foi de check, check, check a vida inteira. E o Canapong ganhou essa parada aí. Que foi muito importante para ele, hein. Praticamente aí deu uma empatada no pagode. Deu uma chegada no pagode ali. 130 milhões contra 165, 170 milhões. Temos 300 milhões de fichas em jogo. E agora o Canapong defendeu o Blind Asi 2 Suter. Flopou um Duke. O Duke é a melhor mão nesse flop. Rei, seis e Duke com duas cartas de ouros. Vamos ver qual vai ser a action aí do Canapong. Se ele vai check call, se ele vai check raise. Ele foi check call, turn seis. Que é uma das melhores cartas aqui para quem vai check call. É um seis. Cabe até liderar muitas vezes. Aqui negar algumas equidades, protection e etc e tal. Check é relativamente... A melhor jogada, né. E aí o River acaba empatando o pagode. Pai de seis. Pai de rei. Ace high. Mais aí um split pot. E vale a pena observar que... O... 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 Eu vi... Estou lendo muitos comentários aí. O pessoal falou assim... Pô, ele deu check para ver a mão do cara. Não foi esse cenário, viu gente. Não foi. Foi... Ele deu check porque o cara é pagador. O cara está pagando as bets dele. Entendeu? Então ele está ajustando aqui para não ficar distribuindo fichas, né. Porque ele tentou passar um... Ele foi por valor numa parada 2x spot e tomou call de sexto par do bordo. Então na verdade você não está caçando informação aqui. Informação você já tem. O que você está tentando é não passar as fichas. Então o ajuste que o Madison fez aqui no jogo já que é totalmente perceptível. É que agora ele vai tentar derrubar o cara pelo fato de ter edge pote em pote. Não vai querer jogar mãos grandes. Não vai querer jogar wins pré-flop. E eu conheço... Entendo muito bem o que ele está querendo fazer. Porque também é a minha estratégia preponderante. Quando estou em heads up. Eu tento muito fazer isso, né. Obviamente... Obviamente... Fica mais fácil de eu poder entender. E poder naturalmente comentar. Mas acho que não errou um turn ou um river. O menino não errou um turn nem um river hoje. Entendeu? Hoje... O menino está que está, pai. Joga muito. E... Ele está acertando umas paradas também. Que é... Torneio. Vai ser difícil escapar o torneio dele, viu. Olha lá. Valorzão. Acertou o Valete. A sequência do river. E soltou a bomba. Está vendo? E qual de segundo... De quarto par lá de novo. Sei lá. Terceiro par. Exatamente o que eu falei. Exatamente o que eu estava contando. A história estava acontecendo. Parece até que eu já tinha visto o que aconteceu. Mas não tem nem como. Porque é ao vivo. É ao vivo, ao vivasso. Não tem nem como. Saber o que ia acontecer. Parece que a gente já sabia. Que ele estava esperando. Essas situações de jogo. E que ele sabe que ele vai tomar call. Então não vai ter blefe. E só vai ter velho. O... O... O tal do... 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 Do canapong. Não leva desaforo pra casa não, viu, pai. Não leva desaforo pra casa não, viu. O menino é call mesmo. Ele paga, viu. Ele paga. Ele paga. O negócio dele é dar call. Porra. Deu baim de 5k. Bateu 5 mil cabeças. Já está ganhando mais de 2 milhões de dólares. Ele... Eu estou aqui pra jogar. Eu estou aqui pra jogar. Ele vai falar. Então ele vai de call, 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 call mesmo. Não está nem aí. Esse spot dele, pra ele aqui é maravilhoso. Agora... É... Dois pares contra um parzinho de 8. Vamos ver quantas fichas ele vai colocar nesse turn aqui. Se ele vai vir com muita sede ao pote. Veio, veio. Veio, veio. Veio muito a sede ao pote. Essa aposta aí é uma surra, hein. É uma... Nossa, é uma chinelada. Uma Havaiana na bunda. Havaiana de pau. Meu Deus do céu. Menino, quando faz jogo. Não consegue... Não está conseguindo extrair valor. E quando tem valorzinho, o oponente tem... Está no game. Ele passa o máximo possível. Vai ser difícil ganhar esse WhatsApp aí. Vai ser muito difícil. O turn deu dois pares aí pro Kanapong. Lembrando que tem o Gutshot, ou Madson. E um Flush Draw em 8. Mas o Kanapong foi de overbatch, hein. Kanapong foi de overbatch agora aqui. Nesse turn. O bicho e o Madson deu call. Na overbatch. Pelo fato de ter posição. Tem algumas ideias aí. Criativas em mente, eu acredito. É... Counterfeit dali. Eu não vejo por que betasse River aí, Kanapong. Ai, 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 ai. Eu ia falar que você vai ser blefado. Mas... Eu... Mano, eu estou vendo blefe aqui. Ó, eu falei que não tem blefe. Eu cantei a bola inteirinha do que aconteceu. Eu estou achando que vai ter blefe nesse spot agora. Não teve. Porque assim, o Madson não pagou pra acertar a broca. Nem pra acertar o Flush. Ele pagou pra blefar esse spot. Aí ele lembrou depois que esse cara é meio imblefável. Aí foldou, deixou as fichas no pano. Não gostei dessa mão como o Madson jogou o heads up aí não, viu. Pagou overbatch turn. Overbatch turn não era pra conectar ali. Era pra fazer alguma coisa. Não fez. Somos seres humanos. Abortar a missão faz parte também. Não sei por qual motivo, mas abortou a missão. Lembrando que se você está acompanhando essa transmissão ao vivasso aqui, agora começa um free roll em 10 minutos. Tem duas horas de late registration. Você ganha uma vaga pra jogar WSOP no Brasil. 50 tickets para o satélite da WSOP Brasil valendo nessa transmissão maravilhosa. Todos jogam, todos convidados, todos jogam exclamação free roll aí no chat ao vivo pra você descobrir como é que faz. Sejam bem-vindos, boa sorte, bom jogo pra vocês, vejo vocês lá no WSOP em São Paulo. Por enquanto, por enquanto, por enquanto, seguimos aqui jogando o maior torneio de poker e acompanhando e fazendo a transmissão do maior campeonato de poker da história do poker online desse ano. Não tem maior, papai, não tem maior. Quase 24 milhões de prize pool, olha só o prize pool aí na parte de baixo da tela. É o Main Event do Campeonato Mundial de Poker World Series of Poker Online e o evento que vocês vão ganhar a vaga aí é o Main Event da WSOP Circuit Brasil. Espero encontrar muitos de vocês. Pra saber mais, exclamação da WSOP BR e os links aí que estão conectados na descrição. Logicamente, vamos aproveitar e já fazer o convite pra vocês jogarem o Mini Millions, Mini Millions, que também está com todos os links aí pra vocês. Vocês podem jogar o Mystery Bounty, um milhão garantido, meu Deus, eu vou jogar as torneias com vocês, hein? E você pode ganhar aquele bounty graúdo e mudar de vida, mudar de vida. Só na GG Poker, somente na GG Poker. Então, se você não tem conta na GG, tu abre agora. Se tu não tem conta na Club Didi, joga o Free Roll lá, que é onde estão os nossos home gamers, beleza? Sensacional. Prote para o Madison. Headzaps tamo aí bem deep nesse Headzaps, hein? 50 BB deep nesse HU aí, viu, bebê? Um, Anderson. 50 BBשים só eète. Na GG teu a Coming de奶. 40 BBotta. 40 BB horas? Em anos 33 BB adults. 50 BB Jay já teus aí, gente? 50 BBadas. Knock, pul? 70 BBe. Sua Players. Slá izquierda 17 BB generations. 90 BBasa. Vamos lá. O Madison foi na Tribete de As-9 Suter aqui, como manda o figurino. E deu uma alavancadinha na vantagem e abriu aí praticamente 2 pra 1 agora, hein? E abriu aí 2 pra 1 de vantagem, são 300 milhões de fichas, por quê? Deu 5 mil entradas, né? Deu 5 mil entradas no torneio. Mano, 5 mil dólares... Quando você pensava, velho, que 5 mil dólares você ia dar 5 mil entradas no torneio de pôquer online só na GG Poker mesmo, o sonho existe, cara. O pôquer nunca teve tão bem, nunca teve tão em alta, nunca teve tão em desenvolvimento. Tanta gente aprendendo, jogando, entrando no jogo agora. Incrível. Sensacional. 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 Mais um pote trincado O Madison aqui Meu Deus, o menino como joga Como joga E como acerta É um combo infalível E o Canapongs não folda nada É capaz dele dar esse code AC High Mesmo que bata sequência Que bata flush Ele não gosta de foldar Se ver meio pote 3 quartos Canapongs ele não gosta de foldar Deve ter tomado uma cana O Pong Ah, essa bet aí ele vai pagar Certeza Olha o tamanho dessa bet Ele paga certeza Se ele foldar Eu mudo meu nome pra Cleidinha Se ele foldar o meu nome agora vai ser Cleidinha Apagou Apagou a mojave Cleidinha é uma porra Mojave, porra É, folda nunca essa parada O bicho cola esteixo O cara quer pagar O cara se vai jantar com ele Ele já fala assim Não, deixa que eu pago Ele fala Não, não, não Eu pago hoje Não, eu pago Mais um spot maravilhoso Para o Madison Top pair Kicker rei Blocker de copas Contra duas pontas Aí pra baixo Duas pontas Do Canapong Segue Segue nas mesmas duas pontas Aí O oito já era out Um minuto pro torneio começar Senhores Lembrando que depois Você tem que fazer o cadastro Não esquece Pra você poder receber a premiação Ela não cai automática Você tem que fazer o cadastro Não esquece River Claro, né Claro Que river que seria Lógico que é River Nuts Canapong Está derretendo Seu stack Está derretendo O stack Do menino Canapong Agora não tem como Ele dar call De Tenhai Tenhai Não vai dar Para ele pagar aqui Tenhai Não ganha de nada Porque A win Então Não tem como Se ele pagar Eu tornei a acabar Aqui agora Eu vou ter que Pular da janela Bom Tem menos de 20 blinds Aqui o Canapong Que estava jogando 50 BB deep Agora Está certo Está certo que o Está certo que o Madson está acertando Tudo Mas ele também Está pagando Tudo Mas ele também Está vendo Tudo Eu tive Eu tive a oportunidade De jogar bastante Agora com o Cedarvin Com o Madson No EPT De Barcelona A gente jogou Alguns torneios Na mesma mesa Como o 25K High Roller Como o 10K P-LO E Ele é um cara Tranquilão Bem tranquilão Na dele E tal Acabou No 25K Acho que ele acabou Fazendo a doação Numa parada lá Saiu dando risada Gente boa E agora É um dos maiores Grinders online E agora Está tendo A oportunidade De coroar O trabalho Dele Como Campeão Mundial De Pôquer Online Que é a Glória Máxima Que é a Glória Máxima Que o Jogador Pode alcançar Ser campeão Mundial De Pôquer Campeão Mundial De Pôquer Do Main Event Da WSOP Online Será que ele Vai blefar Esse spot Não vai O cara É pagador Ele já Sabe Tá vendo Ele não Vai Só tem Uma chance Do Madison Perder Esse match Se acabar O time bank Dele Que está 47 segundos Ali Se acabar O time bank Dele Ficar tudo Muito apertado Ele tem Que tomar Decisão Rápida Aí Decisão Rápida Ele Decidir Blefar Algumas Coisas O Carapongos Vai pagar Vai Pegar Umas Fichas E tal Só Só tem Essa chance Só Para jogar o freeroll Você não precisa ter feito nada Depositado Nada O bagulho aqui Não é assim que funciona Aqui é Parceria Ajuda Amizade Não tem pegadinha do malandro Não tem nada Abriu uma conta Jogou Ganhou Não precisa depositar Não precisa fazer nada Depois se você quiser depositar Para você jogar o mini millions Que é a série que está começando agora Que você vai poder jogar os bains mínimos Para as premiações mais exorbitantes do planeta Aí você deposita Que vale muito a pena Recomendo Porém Para você jogar o freeroll Pode jogar à vontade Aí o torneio Não tem restrição nenhuma Pelo contrário Já aproveita e certifica Sua conta da GG Poker Ganha um ticket a cada 24 horas Além do freeroll Você ainda joga todos os dias Um torneinho Tem os freerolls também Da WSOP Brasil Que estão acontecendo todos os dias À 4 da tarde Então hoje De graça Já tinha pelo menos 3 torneios Para você jogar A gente está sempre trazendo oportunidades Para vocês Aí De coração Duas pontas com o kicker dama Contra duas pontas Com o kicker 4 E um possível backdoor de paus O Madison tentou passar Esse semi-blef E não deu certo Já sabemos que o Kanapong Não folda nada Foi de check O pote é grande O pote é grande Check, check Ambos jogadores fizeram par No river Kanapong Com o kicker melhor Agora esse river aí É da confusão É copas É sequência no bordo E é um bet De um terço Aí É Praticamente Do Madison Que deve Que deve ser É um bet perigoso Viu Perigosíssimo Mas até o Kanapong Tem que considerar Foldar essas mãos aí Cara Essa mão muito ruim De pagar Cara Muito ruim De pagar Do que que você está ganhando Com um par de 7 Cara Está perdendo para qualquer 5 Qualquer 10 Dois pares Flush Uma hora o Kanapong Aí ó Mas ele não folda nada Ô Madison Você não aprendeu Velho Porra mano Juvenilso Juvenilso Aqui mano Tu sabe que o cara Paga tudo Vão blefar o que Vai para o showdown Tem um parzinho lá Vai que ele abre um Asidama Sei lá Um Asvalete Teu parzinho Puxa lá Rapaz Deixa eu falar uma coisa Para vocês Eu já sei o que aconteceu Já Ele mandou um e-mail No suporte E pegou E falou assim Elimina o botão Do fold aí Que eu vim para jogar Se tiver botão de fold Eu não jogo mais Os caras devem ter Tirado o botão Do software dele ali Exatamente O Madison Ele tem que entrar Na racional ali Do tipo Que ele está jogando micro É a maior premiação Da vida do cara Ele tem que pensar Que ele está jogando micro Que Ninguém folda nada E outra Para ele Não é um problema Ele faz trinca Full house Sequência Tem par Top pair Top kicker Toda hora Só dá uma seguradinha Só que Para você Não é um problema O problema é para nós No bracinho Que tem que blefar Porque não faz jogo Vai ganhar ficha como? Tem que blefar Para nós É mais complicado Para ele não Olha só Esse spot Broca E par E broca Olha a action Olha a action Acabou segurando aí Tem dois pares O Kanapong Pote de 21 milhões Ele vai para Um terço Nesse river Aqui agora E puxou O Kanapong Voltando para Para a casa Dos 100 milhões Dando combate Dando combate Também o Madson Ali Com todo Respeito do mundo Ali Acabou Jogou duas mãos Ali Que ele Que ele passou As fichas Literalmente Faz parte Faz parte Faz parte Bom, vale lembrar que ninguém tem muita, a action não tá acontecendo muito pré-flop não, a action tá acontecendo muito pós-flop né, a action tá acontecendo muito pós-flop. Lá vai ele para tentar passar um blefe aqui agora de King High, já sabemos que não vai dar certo né, o Madison obviamente tem dois pares, olha o time bank dele acabando ó, olha ele queimando o time bank, deu raise de dois pês, tranquilão, esse raise é mandatório né, mandatório e agora ele tá com a batata quente ó, 17 segundos, se acabar o time bank dele ele vai ter decisões a toque de caixa, ele não tem mais time bank, corre o risco aí de foldar, acho que não deve ser nenhum problema para ele nesse momento, porque ele deve tá one tabling né, não é possível que ele tá jogando por três milhões de dólares e tá grindando a grade inteira de terça-feira da GG Poker, não é possível, é bem provável inclusive, é bem possível, bem provável inclusive. Tribete do Canapongo de Valete 10 Ruta, ele vai vender caro, ele vai vender caro este heads up. Flopou top pair contra duas pontas, ai meu Deus, é agora hein, é agora, ambos tem o mesmo flush draw, o Simon Madison tá complicada para ele aqui a situação, ai meu Deus do céu, ele tem o Nuts, ai pode acabar nesse momento bebê, é top pair e flush draw contra sequência Nuts com flush, meu Deus é a mão do engate, é a mão do engate, se o Canapongo não folda, quanto mais top pair, é só não overplayar o River agora também né, é só não overplayar o River porque ele tem dois pares, top pair, kicker valete, ok, o River pode ajudar a dobra do, ai não, ele foi a unha, acabou, 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 é top pair contra straight. Mais uma sequência, e oh my freaking God, 2 milhões e 800 mil dólares para Simon Madison, Eric Simon Madison, o Cedarvin22, o grande campeão do main event do WSOP online na GG Poker, que momento, é o maior torneio de poker do mundo que vocês vão ver aí, pai online, esse daí, não tem maior, que momento, 2022, venha, receba, é o poker online e a sua festa. Canapongo ficou em segundo para 2 milhões e 100, esse daí vai fazer a festa lá na Tailândia, papai. 5 mil dólares, 5 mil dólares de Bahia, e ele levou mais de 2 milhões. Cara, que momento de você fazer uma transmissão dessa e mais de uma pessoa ganhar mais de 2 milhões, isso é o main event, isso é o campeonato mundial. Isso é a WSOP, papai. Receba, meu Deus do céu, hoje foi o dia de coroar o Grindr, hoje foi o dia de coroar o grande Simon Madison, parabéns. Simon Madison, hoje foi o dia da sua coroação, da coroação do Grindr, de tantos anos de trabalho, né bebê, de tantos anos de dedicação aí ao poker online, hoje levou a maior pedação do bolo. O garantido era 20 milhões, a GG Poker colocou quase 24 milhões, explodiu o garantido. O maior torneio da história do online está na GG Poker Record do Guinness Book World of Records, que foi, se eu não me engano, 27 milhões, 28 milhões quase, esse daqui quase chegou lá, o segundo maior torneio de poker da história, nesse curto espaço aí de existência, do maior site de poker do mundo que é a GG Poker, então satisfação. Muito obrigado quem acompanha essa transmissão, participe agora do satélite para a GG Poker, da GG Poker para você jogar a WSOP Brasil, o Mini Millions que está começando em toda porra toda, tem um free roll rolando agora, para você com duas horas de leite, certo? Todo mundo joga, você abre a sua conta, você joga na Club Didi onde é o nosso home game, você faz seu cadastro para você poder receber a premiação depois, acabou o torneio e vai receber automático porque fez o cadastro, o cara crachá e bimba, vai jogar comigo o WSOP Brasil. Senhoras e senhores, que dia? Que noite? Que manhã? Que... Não sei, toma onde? No Brasil? Na Áustria? No mundo? No planeta Terra? Na Marte? Júpiter? Exoplaneta? Meu Deus do céu! Leva o bracelete de campeão mundial do Main Event. Esse daí é o supra sumo do poker. Se Darwin 22 levou para casa, papai. É o Eric Simon Mattson, que ficou em primeiro colocado. Lembrando, vamos fazer uma pequena recapitulação aqui agora. O Timothy Rutherford ficou em nono por 280 mil dólares. Cara, o cara em toda mesa final já estava ganhando 280k. Oitavo colocado, Oliver James Spresson. Levou 372k. Na sétima posição, Jordan Sperling levou 500k. E na sexta posição, Ian Feiti levou 662 mil dólares. Na quinta, direto da Áustria, Stefan Briski levou 883 mil dólares. E diretamente da Finlândia, Samuel Volsden, o europeu, levou 1.2 milhões de dólares de uma forma monstruosa, mas um grinder lendário, cracaço. Hoje ficou devendo. Mas levou uma premiação gigantesca aí de 1.2. Ele que começou a mesa final em segundo lugar. Também não deve estar muito satisfeito no momento. Porém, agora com 1.2 milha na conta. Parado no bailão, 1.2 milhão. Terrimou. Terceiro lugar, Feng Zhao. Feng Zhao, ele levou para a China, papai. 1.5, quase 1.6 milhões de dólares na terceira posição. E o Kanapong, que foi para a Tailândia. Vou tentar falar o last name dele aqui. Não vai dar risada, hein? Vou tentar falar o sobrenome do cara aqui, ó. Tanaratraco. 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 Meu Deus, é grande, velho. Tem uma salita repetida. Tanaratraco. Com dois T's. Acho que eu acertei. Acho que eu acertei. Pode me contratar, Red Globo. Me contrata. Porque eu não estou lendo o prompt. Não estou fazendo nada, não. Aqui ao vivo é o Faustão. Quem sabe faz ao vivo. Ele levou 2.1 milhões. 2.1 milhas. Ok? Para casa. E o grande campeão foi o Simon Madison. Eric Simon Madison. Se o Darwin 22 levou 2.8 milhões de dólares para casa. E quem foi que apostou nele? Eu não falho uma, pai. Meu coeficiente não falha uma. Quer aprender como é que faz a aposta na GG Poker na mesa final? Acola antes nas lives. Acompanhe nossas transmissões que eu estou sempre ensinando vocês como é que funciona a bagaceira toda, pai. Como é que funciona a bagaceira toda. Ó, já ganhei odds de 40. Já ganhei odds de 2.4, 2.6 igual a essa. Para salvar o dia. As maiores apostas. E só na GG Poker você consegue apostar nos seus jogadores favoritos. Quando eles alcançam a mesa final. Você abre o lobby do torneio em questão. E você vai ver lá. Final table batting. Um botão azul. Você vai lá e seleciona os jogadores que você quer apostar. Muito massa esse feature aí da GG Poker. Tenho certeza absoluta de que é uma diversão muito grande, né? Que a galera curte demais essa ferramenta, né? Aí no nosso querido... Na nossa querida GG Poker, né? E é isso, meus lindos maravilhosos. Eu queria agradecer vocês demais pela participação aqui hoje. Foi a transmissão histórica. Cada vez mais histórica. É incrível. A gente fala... Vamos fazer mais uma transmissão. É melhor que a anterior. Que é melhor que a outra. Que é melhor que a outra. E essa energia que a gente quer imprimir. Sensacional. Muito obrigado a vocês pela presença. Até a próxima. WSP Online na GG Poker. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.